Boa tarde para todas as pessoas, vou fazer aqui minha autodescrição, sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos curtos, cacheados, estou ao centro da mesa com vestido preto estampado e um blazer bege. Agradecer a presença de todos, declaro aberta, e todas, principalmente todas, declaro aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, dedicada a debater a questão dos aspectos da economia de cuidado. Ressalto que a presente audiência decorre da aprovação do requerimento de número 35 de minha autoria, aprovado por essa comissão. Agradeço a presença de todo mundo, dos convidados, das convidadas e de todos que assistem, todas. e informo que esse evento está sendo transmitido via internet e o vídeo pode ser acessado pela página da CLP, no site da Câmara das Deputadas e pelo canal da Câmara também no YouTube. Eu já, a maior parte das convidadas hoje vai estar online. Eu queria rapidamente aqui dizer da importância desse tema. A gente tem tido algumas audiências públicas nessa casa, múltiplas iniciativas que envolvem uma urgência, uma urgência de a gente ter políticas públicas que envolvam o tema do cuidado. Cuidado é uma necessidade humana, todo mundo precisa de cuidado ao longo de algum momento da sua vida. Quando nascem, os bebês precisam de cuidado, quando as pessoas ficam idosas, precisam ser cuidadas. Pessoas com deficiência, muitas das vezes, demandam cuidados específicos. E se cuidado é uma necessidade para sobreviver, cuidado também é um direito, um direito humano e é uma responsabilidade do Estado garantir o acesso ao cuidado. Infelizmente, hoje, somos nós mulheres, nós mulheres negras, nós mulheres mães, que muitas das vezes estamos sobrecarregadas com o trabalho do cuidado, às vezes na tripla jornada. E mesmo quando delegamos esse cuidado para alguém, é sempre uma mulher. Mulheres, às vezes, mal remuneradas nos seus trabalhos do cuidado, ou não remuneradas com trabalho não reconhecido sequer como trabalho. Então, é um desafio imenso. Já convido, inclusive, para compor a mesa a querida Laís Abramo, que é secretária nacional da Política de Cuidados e Família, do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Me ajuda aqui, quem está presente aqui. Vanessa Sampaio, gerente da área de empoderamento econômico das mulheres, da ONU Mulheres. E a Yasmin Loureiro, representando a Secretaria da Mulher aqui da Câmara de Deputadas e Deputados. E já agradeço Letícia. Letícia está aí também. Letícia. Letícia é representante do Ministério das Mulheres. Desculpa, Letícia. E já agradecendo... A gente vai arrumar uma cadeira para você, Letícia. Só um instantinho. E já agradecendo todo o esforço, Letícia, Laís, que a partir da figura de vocês, dos trabalhos que vocês fazem, em especial, na Secretaria de Cuidados e no Ministério da Mulher, é de, no nosso governo Lula, a gente conseguir trazer para o centro da produção de política pública o tema do cuidado. Isso é uma necessidade para a democracia. A gente não tem como avançar mesmo em possibilidade de ser feliz, de ter dignidade, de viver, de ter acesso ao trabalho digno, de poder ter um momento de lazer, que muitas das mulheres não têm, porque estão sobrecarregadas, sem a gente conseguir dar a devida atenção. E a responsabilização do Estado é para que a gente avance no tema do cuidado. Então, agradeço muito a presença de cada uma de vocês e o trabalho que vocês têm tocado, cada uma, na sua batalha. Também... Vou anunciar agora. Também estão com a gente... Não, a Letícia já está aqui com a gente, coordenadora geral de políticas de cuidado do Ministério das Mulheres, Laís, Amanda Fernandes, é procuradora do trabalho, procuradora regional do trabalho da Quarta Região, vai estar com a gente por videoconferência, assim como o Georgina Galvão, do projeto Ver o Cuidado, da Prefeitura Municipal de Belém, que tem também tido experiências pioneiras no debate do cuidado aqui no Brasil. Chirlene dos Santos Brito, secretária da Secretaria de Formação Sindical da FENATRAD, da Secretaria também de Finanças da Associação das Trabalhadoras Domésticas de Campina Grande. Dália Helena, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Daniela Costa, do Coletivo de Mulheres Cuidadoras na Atenção Psicossocial da UFRJ, que vai dividir seu tempo com Vanessa Felizbino. Também Vanessa Sampaio, que é gerente... não, que está aqui com a gente. Ana Gilda, olá, Ana Gilda, querida companheira, que é presidente da Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa, da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro. Emanuele Eglatina Rocha, representante da organização Casa Típica de Niterói. Bárbara de Melo Dantas, diretora do Instituto Jacintas. É isso? Então, vocês pensaram em uma ordem? Ou ainda não pensamos? É, a gente... Tá bom. Então, já agradecendo todas as pessoas que estão participando desse debate com a gente, passo a palavra para a Letícia. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Meu nome é Letícia Pérez, estou como coordenadora geral de políticas de cuidado na Secretaria Nacional de Autonomia Econômica e políticas de cuidado do Ministério das Mulheres. Queria, em nome do Ministério, agradecer o convite para a composição dessa audiência, agradecer à Comissão de Legislação Participativa e saudar também a iniciativa da deputada Talíria Petrone por propor essa audiência que aborda uma temática que é de inegável importância para as mulheres, mas não só, para o conjunto da sociedade brasileira e que está no centro das discussões também do nosso ministério. Bom, eu inicio a minha fala com o seguinte argumento que, para nós, é muito importante. Nós entendemos que o trabalho remunerado que torna possível produzir o lucro, esse que é considerado trabalho produtivo, ele não poderia existir sem o trabalho de cuidados, esse trabalho que pode ou não ser remunerado, mas que é realizado cotidianamente, geralmente pelas mulheres, principalmente pelas mulheres negras do nosso país, e que, apesar disso, ainda não é considerado nas análises econômicas tradicionais. Acho que esse é um ponto de partida importante para a gente fazer esse debate. E aí, aqui, eu me refiro ao trabalho cotidiano de sustentabilidade da vida, de preparo dos alimentos, de limpeza dos ambientes, de cuidado com aquelas pessoas que têm um maior nível de dependência para realizar suas atividades do cotidiano. E, quando a gente trata da economia do cuidado, que está aqui no tema da nossa audiência, a gente se propõe a visibilizar esse trabalho e a refletir sobre a complexa rede de processos e relações que precisam existir, precisam caminhar, para que nós possamos, todos e todas, chegar no dia seguinte para que a nossa sociedade possa existir. Então, a gente falar em economia do cuidado é a gente trazer luz para esse debate. E aí, apesar de ser fundamental para a vida de todas as pessoas, ainda que, em alguns momentos do nosso ciclo de vida, essas necessidades possam estar um pouco mais intensas, esse trabalho segue recaindo principalmente sobre as famílias, ainda não é compreendido, enquanto um problema público, na medida que deveria ser. Então, a gente está avançando nesse caminho, mas nós ainda precisamos avançar. Então, ele segue recaindo principalmente sobre as famílias e dentro das famílias, sobre as mulheres. E, na mesma medida, são também as mulheres que arcam com as consequências da invisibilização desse trabalho, da desvalorização desse trabalho e da sobrecarga desse trabalho. O tempo diferenciado que elas empregam nesse trabalho significa o dia ter a mesma 24 horas para todos. Então, significa menos tempo disponível para que elas possam empregar em outras atividades, de qualificação profissional, participação política, cidadã, nos seus empregos, no trabalho remunerado. Enfim, compromete todo esse tempo. E aí, entra um debate que está no centro também das nossas preocupações na Secretaria de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, que é a impossibilidade de nós falarmos em igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho, seja laboral, seja salarial, sem encararmos com seriedade o debate do trabalho de cuidados, sem questionarmos o problema que a sobrecarga significa na inserção, na permanência e na ascensão das mulheres nos seus empregos remunerados, no mercado de trabalho. Não à toa, as mulheres, principalmente as mulheres negras, estão em peso na informalidade no nosso país, em ocupações precarizadas e com menores salários, porque muitas vezes são as saídas também que essas mulheres encontram para conseguir dar conta daquelas tarefas que lhes são colocadas no espaço doméstico, numa realidade em que o mercado de trabalho ainda não se transformou e não garantiu às trabalhadoras e aos trabalhadores condições adequadas para que eles não sejam penalizados por precisar cuidar muitas vezes. E aí, dados da PNAD Contínua do quarto trimestre de 2023, eles são muito interessantes nessa análise, segundo esses dados, as mulheres são a maioria fora da força de trabalho, principalmente as mulheres negras, a gente sempre precisa demarcar isso, e, quando nós nos aproximamos desse universo, o que vemos é que 31% das mulheres que interromperam a busca pelo trabalho no período realizado justificou tê-lo feito por conta das necessidades, das suas atribuições ligadas ao trabalho doméstico e de cuidado, enquanto, entre os homens, aqueles que apresentaram essa justificativa foram apenas 3%. Ou seja, essa é uma realidade que impacta principalmente as mulheres, quase que completamente as mulheres. E as desigualdades na distribuição dessas responsabilidades pelos cuidados configuram, então, uma barreira que precisa ser transposta para nós falarmos em igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho e em autonomia econômica para as mulheres. Então, isso para nós é chave. E aí é preciso destacar que há um conjunto de fatores que afetam a vivência das mulheres no que diz respeito ao trabalho doméstico e de cuidados. O território que elas vivem e a disponibilidade de serviço público nesses territórios é um fator fundamental. Se naquele território há um número de creches que permite que não tenham filas longas, isso afeta as condições em que essa mulher vai realizar esse trabalho ou não, mas não só. Um outro fator importante é a renda, que permite que muitas famílias terceirizem esse trabalho. Muitas vezes nós sabemos que, para outras mulheres, mulheres racializadas e em condições precárias de trabalho, porque são essas as características que marcam o setor de cuidados remunerados no nosso país, ou seja, a realidade da sobrecarga e as consequências dessa sobrecarga, ela se apresenta de uma maneira muito mais aguda, muito mais agravada para as mulheres pobres e para as mulheres negras, que nós sabemos que estão entre a maioria na população feminina pobre do nosso país e, na esmagadora maioria, entre as mães solo do nosso país. Então, para nós avançarmos nessa igualdade entre homens e mulheres, e na igualdade também entre pessoas brancas e pessoas negras no nosso país, precisamos transformar a maneira como essas responsabilidades de cuidado estão distribuídas. E aí, adiciono, precisamos enfrentar também uma ideia que naturaliza o trabalho de cuidados como se fosse parte daquilo que é atribuição mesmo das mulheres, como se parte da natureza feminina. Nós precisamos reconfigurar essa ideia, desnaturalizar essa ideia, desnaturalizar essa divisão sexual do trabalho que reforça essa sobrecarga. E, para isso, nós precisamos fortalecer o entendimento de que o cuidado é uma responsabilidade de todos, fundamental para a vida de todos, precisa ser compartilhado, esse compromisso precisa ser assumido coletivamente. Então, é fundamental repensar o tratamento que a nossa sociedade dá para esse debate, sendo imprescindível que a sua centralidade enquanto para a produção da vida seja muito bem demarcado. Nós precisamos também que essa responsabilização seja dividida, compartilhada de maneira justa e mais executativa, e que o mercado de trabalho compreenda que é também sua responsabilidade de estabelecer políticas internas que garantam uma não penalização das pessoas que precisam cuidar e que estimulem a corresponsabilização. Porque, a depender das políticas internas que determinadas empresas adotam, as mulheres se veem mais ou menos na única responsabilidade, estimulam ou não essa corresponsabilização. Bom, diante de todos esses desafios que estão colocados, o Ministério das Mulheres, junto com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, vem elaborando uma política e um plano nacional de cuidados para o nosso país que se propõe a garantir o direito ao cuidado a todas as pessoas com qualidade, a promover o trabalho decente às trabalhadoras remuneradas do cuidado e, por fim, mas não menos importante, a reconhecer e a distribuir o trabalho não remunerado de cuidados, de modo a reduzir a sobrecarga que as mulheres enfrentam. A nossa intenção, o nosso objetivo é promover uma corresponsabilização social, ou seja, entre Estado, mercado, famílias e comunidade, e também uma corresponsabilização entre mulheres e homens. Nós estamos empenhadas nesse objetivo, acredito que a secretária Laís vai poder avançar e contar um pouquinho para nós sobre essa experiência, e nós esperamos que essas propostas de política e de plano sejam bem recebidas pela sociedade e vai ser muito importante uma mobilização social no entorno desses documentos, desses instrumentos, inclusive porque o cuidado acontece a nível local. Então, nós precisamos desse engajamento, inclusive dos demais entes federativos, dos parlamentares, para que isso, de fato, aconteça. Então, em nome do Ministério das Mulheres, eu agradeço o convite e nos coloco à disposição para seguir construindo esse debate. Obrigada. Muito obrigada, Letícia Conte, também com o nosso empenho aqui no Parlamento para, ao lado de vocês, fazer avançar nessas pautas tão importantes. Passo, então, agora para a nossa secretária, Laís Abramo, que é a secretária nacional da Política de Cuidados e Família. Agradecendo mais uma vez sua presença aqui. Bom, muito boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo. Muito obrigada, deputada Talíria, por mais essa atividade. Alô? Alô? Essa iniciativa tão importante nesse debate, queria cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, que vão falar também nessa importante audiência que está reunindo um número muito expressivo de pessoas. Eu, como o título da audiência era Aspectos da Economia do Cuidado, queria começar por aí, e a minha querida colega Letícia falou muitas coisas que são justamente resultado desse nosso trabalho conjunto na construção da Política Nacional de Cuidados, então, eu concordo, sendo embaixo de tudo que ela falou, e eu vou tentar me centrar nos aspectos em que realmente não foram ainda tocados. Eu queria começar dizendo que esse debate, deputada Talíria, acho que é, por todos os motivos que a gente conhece, é muito necessário e muito oportuno, mas é mais ainda, porque agora, dia 3 de junho, se inaugura a reunião da Conferência Internacional do Trabalho da OIT em Genebra, que é onde se elaboram as convenções, as normas internacionais do trabalho, e se desenvolve todo um trabalho de assistência técnica aos países, e aí estarão presentes representantes de governo, empregadores e trabalhadores do mundo inteiro, e o tema central dessa conferência é justamente o trabalho decente e a economia do cuidado. O Brasil vai estar presente com uma delegação tripartite de outras instituições da sociedade civil, inclusive parlamentares, então, acho que isso ganha mais relevância ainda desse debate. Então, eu queria começar justamente... Gente, eu não sei nem se vocês vão passar a apresentação, acho que eu vou dispensar dessa vez, porque vai dar mais trabalho ficar olhando para trás e passando. Então, em primeiro lugar, do que a gente fala quando a gente está falando de economia do cuidado? Acho que a Letícia adiantou muitas coisas, mas é exatamente isso, diz respeito ao trabalho de cuidados que é realizado de forma não remunerada nos domicílios e ao trabalho de cuidados realizado de forma remunerada nas chamadas ocupações do cuidado. Isso, eu acho que tem uma consequência também muito importante, que é a gente questionar aquela velha divisão entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. O trabalho que era considerado apenas reprodutivo na espécie de fera doméstica, ele é produtivo no sentido... Nossa, queria cumprimentar deputada Erundina, querida deputada Erundina. Um prazer enorme ter a sua presença aqui. Nossa, até me emociona. Então, enfim, retomando. Esse trabalho que era considerado... E, quando se falava produtivo e reprodutivo, tinha uma desqualificação do trabalho produtivo, como reprodutivo, como algo menor. Mas não é assim. Como disse a Letícia, sem esse trabalho de cuidados que ela tão bem caracterizou, nada funciona. A gente não poderia estar aqui hoje fazendo essa audiência pública. A economia não funciona, a sociedade não funciona, as instituições não funcionam. Então, é por isso que é tão importante essa discussão. E, nesse sentido também, que o trabalho de cuidados é um bem... Que o cuidado é um bem público, porque ele não interessa só a esse bebê que não sobrevive sem ser alimentado, abrigado, vestido, etc., nem essa pessoa idosa, etc. E nem a família que cuida desse bebê ou que tem a relação de afeto. Ela interessa a sociedade inteira. E aí, o grande problema público, como disse a Letícia, que a gente precisa... Que a gente está enfrentando com a proposta dessa política de cuidados é que, se todo mundo precisa de cuidado, não é todo mundo que cuida. E, principalmente, não é todo mundo que cuida da mesma intensidade. Ela já caracterizou muito bem. São as mulheres, principalmente as mulheres negras, as mulheres mais pobres, as que vivem nas periferias das grandes cidades ou na zona rural, onde chegam menos os serviços de cuidado. E aí, só para acrescentar um outro dado, ela falou da quantidade de mulheres... Concordo totalmente que, sem reorganizar essa atual organização social do cuidado, a gente jamais vai conquistar a tão almejada igualdade de gênero no mundo do trabalho. Ela falou que 31% das mulheres desistem de procurar o emprego por causa desse trabalho, mas, se a gente for pegar as mulheres mais jovens que têm filhos na primeira infância, essa porcentagem passa de 31% na média para 54% no caso das mulheres que têm filhos de 4 a 5 anos e a 66% das mulheres que têm filhos de 0 a 3 anos. Então, essa realmente é uma realidade que a gente tem que olhar. Isso questiona, inclusive, aquele velho conceito dos jovens nem-nem, porque, se a gente fala jovens que não estudam nem trabalho, a gente está invisibilizando o fato de que 67% das pessoas que são classificadas dessa forma são jovens mulheres que trabalham e muito nesse trabalho que não é reconhecido como um trabalho. Então, a gente não pode mais usar essa expressão que, inclusive, é depreciativa. A gente tem que falar, tecnicamente, seria mais correto dizer os jovens que não estão estudando nem ocupados no mercado de trabalho. Bom, e aí, eu vou querer passar uma, não, já tiraram, deixa. A questão é que esse trabalho invisível, ele gera também uma economia invisível. Todos os dias, milhões de mulheres estão produzindo bens e serviços de forma não remunerada dentro das suas casas. Estão lavando a roupa, estão cozinhando, estão cuidando dos bebês, estão organizando a gestão da casa, mas isso não entra no PIB. O que é o PIB? É a soma de bens e serviços produzidos numa sociedade, num local, num período de tempo. Isso não entra na conta do PIB, porque não é considerado atividade econômica. Mas diversos países da América Latina já realizaram esses cálculos de atribuir um valor monetário a esse tipo de trabalho. O quanto custaria eu comprar no mercado tudo isso que é feito de forma não remunerada. Bom, dos dez países que fizeram esse exercício, nós ainda não fizemos, porque nós não temos uma pesquisa do uso do tempo como deveríamos ter, mas existe um projeto aqui nessa casa da deputada Luiziane Lins que propõe isso. Não lembrava o número, mas propõe instituir a pesquisa do uso do tempo e as contas satélites para medir qual seria o valor desse trabalho. Dos dez países da América Latina que já fazem isso, em sete deles, esse valor equivalente a pelo menos 20% do PIB. Qual é o setor econômico hoje no Brasil que é responsável de nenhum? Então, isso daí é muito importante para visibilizar a importância desse trabalho. Eu queria falar de um outro tema que a Letícia não tocou, porque o tempo é curto, mas que a gente tem discutido muito, que é o processo de envelhecimento da população. Aqui faz muito tempo que quem discute o tema da economia do cuidado, das políticas do cuidado, fala de uma crise dos cuidados, porque esse modelo tradicional de que a mulher que cuida dentro de casa, ele começa a entrar em crise quando as mulheres aumentam sua presença no mercado de trabalho. Mas essa crise se acentua muito no atual momento por questões demográficas, porque as famílias estão diminuindo de tamanho, o CES do IBGE estão dizendo isso, não existem mais aquelas famílias amplas em que você pode distribuir mais esse trabalho, pode acolher um parente doente com deficiência, etc., e a sociedade está envelhecendo. A gente está vindo nos dados do CES do IBGE também, a população de 60 anos e mais vai duplicar nos próximos 30 anos, e a de 80 e mais vai triplicar. Então, essa conta não fecha. as necessidades de cuidado aumentam e a provisão tradicional de cuidados diminui, porque diminui o tamanho das famílias. Então, aqui, e aí você tem uma outra, duas outras dados muito importantes, que são, à medida que as pessoas envelhecem, é claro que existem exceções a essa regra, mas as pessoas vão perdendo as suas, tendem a perder a sua funcionalidade, a capacidade justamente de desenvolver essas atividades básicas da vida diária. Isso tem muito a ver com os determinantes sociais do envelhecimento. A gente sabe que envelhecer também é um direito, porque se as condições de vida são muito duras, com muita carência, as pessoas chegam, a expectativa de vida é menor. Mas, então, a incidência da deficiência... Nossa senhora, passou meu tempo. A incidência... Está bom, eu te obedeço. A incidência da deficiência, no caso das pessoas de 60 anos e mais, uma de cada quatro pessoas de 60 anos e mais tem deficiência. No caso das pessoas de 80 anos e mais, isso aumenta para 52%. Então, isso vai aumentar. Vai aumentar. E as pessoas idosas, principalmente as mulheres idosas, elas já precisam de cuidado, mas elas continuam cuidando. Ou dos seus companheiros, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou de uma pessoa com deficiência, ou dos seus netos, para que as suas filhas possam sair para o mercado de trabalho. Então, também dados da PNAD, as mulheres idosas trabalham, em média, mais horas por semana do que o conjunto das mulheres. As mulheres idosas de 60 a 69 anos, a média das mulheres é 21 horas e meia, as mulheres de 60 a 69 anos trabalham 24 horas por semana, ou seja, em uma semana de seis dias seriam quatro horas por dia, e as de 80 anos e mais 17 horas. Então, esse é um tema chave. E isso vai continuar se acentuando, e por isso que a gente precisa urgentemente de políticas que mudem essa organização social dos cuidados, que é injusta, desigual e insustentável. É daí que vem a política, o objetivo central da política é transformar essa organização social dos cuidados, é apontar também a importância de investir na economia do cuidado, isso vai ser um tema chave na discussão em Genebra, porque é claro que a gente conseguir garantir o acesso universal para todas as crianças desse país à creche, isso já é um direito, mas o acesso ainda não, a cobertura não está, ou garantir serviços de cuidado para pessoas idosas, pessoas com deficiência, isso custa dinheiro, mas, como diz nosso querido presidente Lula, o gasto no social não é um gasto, é um investimento. E aqui existem vários estudos feitos pela OIT e por diversos países que mostram o potencial de dinamização da economia na hora que você investe, na hora que você constrói uma creche, você vai ter, tem a construção civil, tem a contratação de professores, tem, enfim, a compra dos alimentos para a merenda escolar, para a alimentação escolar, então, o cálculo da OIT é que o investimento a nível mundial no cuidado infantil, visando a sua universalização em serviços de cuidado de longa duração para pessoas idosas com deficiência, poderia gerar até 280 milhões de empregos até 2030. E a maioria desses empregos seria ocupado por mulheres e seriam empregos formais. E, na medida que eles são formais, eles contribuem para garantir a previdência social, para o retorno do investimento. Então, a gente tem que ver o cuidado como investimento. Bom, para continuar, então, só os objetivos da política. A Letícia já falou, garantir o direito ao cuidado a todas as pessoas que dele necessitem, garantir o trabalho decente aos trabalhadores e trabalhadoras remunerados do cuidado, reconhecer, no sentido de tornar visível, redistribuir e reduzir o trabalho de cuidados não remunerado, possibilitando a liberação do tempo das mulheres, promover uma cultura de corresponsabilidade entre homens e mulheres e entre as famílias, as comunidades, os estados e as empresas. E tudo isso enfrentando de forma decisiva as desigualdades estruturais de gênero, raça, etnia, território, deficiência. O que a gente sempre diz, deputada Atalíria, nós vamos conversando sobre isso, o trabalho de cuidados no Brasil, ele não é só feminizado, ele é profundamente feminizado, mas ele é profundamente racializado também. Isso está no centro da elaboração da nossa política. Para terminar, eu só queria dizer rapidamente que nós definimos, entendemos que o cuidado é um direito universal, como disse a deputada no começo, portanto, quais são os sujeitos dessa política? Todas as pessoas. Mas a gente sabe que na hora que essa política estiver em vigor, a gente não vai garantir do dia para a noite o acesso equitativo ao direito ao cuidado para todas as pessoas que moram nesse país. Então, a gente fala de um universalismo progressivo e sensível às diferenças, ou seja, enfrentando as desigualdades a partir de públicos prioritários. Quais são esses públicos? Crianças e adolescentes, com ênfase na primeira infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência, que necessitam desse apoio para as atividades básicas da vida diária e as trabalhadoras e trabalhadores remunerados e não remunerados do cuidado. E, além do que, existem diversos outros públicos que merecem uma atenção especial, porque têm maior dificuldade de acesso ao direito ao cuidado, como população indígena, quilombola, população de rua, migrantes, refugiados e apátridas, comunidades periféricas, etc. População LGBTQIA+, etc. Para terminar, dizer que nós fizemos nesse trabalho, nós coordenamos, como disse a Letícia, um grupo de trabalho interministerial encarregado pelo presidente Lula de elaborar essa política, composto por 20 ministérios. Nós vamos entregar o relatório final desse grupo no começo do mês que vem. Temos nossa última reunião marcada para a semana que vem. E, nesse processo, fizemos muitos diálogos com o Parlamento. A deputada Talíria é uma delas. A criação desse GT na Câmara também foi um avanço muito importante. Estamos totalmente à disposição para debater esse tema na hora que for necessário. E, também, muitas rodas de escuta e diálogo com diversos segmentos da sociedade civil. Submetemos à consulta pública um marco conceitual da política. E, assim, como nós estamos aqui na nossa Casa Legislativa, dizer que, para nós, é muito importante definir um marco normativo que reconheça o direito ao cuidado, que isso esteja estabelecido na legislação brasileira. E, para isso, eu vou falar quatro coisas e aí eu termino. Primeiro, o reconhecimento do cuidado como um direito constitucional. Isso é algo que alguns países do mundo já fizeram. e essa Casa teve uma iniciativa importantíssima de protocolar, há algumas semanas atrás, a deputada é uma das que assina isso, a deputada Flávia Moraes, a deputada Maria do Rosário e a deputada Soraya Santos, que encabeçaram isso, a deputada Talíria, uma proposta de PEC que é justamente reconhecer o cuidado como um direito. Isso seria extremamente importante, um avanço muito significativo do Brasil. A outra ideia é que essa política seja instituída por uma lei. A gente sempre sabe que isso não garante retrocessos, mas é muito importante para que seja reconhecido também esse direito ao cuidado e a política seja instituída por uma lei. Além disso, existem, por exemplo, eu comecei falando da OIT, vou terminar falando da OIT. Existem convenções da OIT que são muito importantes, muitas delas ratificadas pelo Brasil e que falam de públicos prioritários da política. Todas as convenções relativas ao trabalho infantil, ao trabalho forçado, contra a discriminação, a Convenção 8.9, de trabalho decente para as trabalhadoras domésticas, que finalmente se completou o ciclo de interiorização disso no 1º de maio, o presidente Lula assinou do documento que estava faltando. Existem muitas convenções que são muito importantes, mas existem nessa casa duas outras que estão extremamente importantes. Uma é a Convenção 190, que é contra o assédio e a violência no trabalho, e sabemos que as responsabilidades de cuidado, muitas vezes, as mulheres são culpabilizadas, como dizia a Letícia, e são motivos de assédio. E a Convenção 156, que fala justamente dos trabalhadores e trabalhadoras de ambos os sexos com responsabilidades familiares de cuidado. Essa convenção é de extrema importância, porque, primeiro, ela complementa a Convenção 111 contra a discriminação, e ela diz que a responsabilidade dos cuidados não é só das mulheres trabalhadoras, mas é também dos homens. E uma outra coisa muito importante que ela diz é que o cuidado, a responsabilidade do cuidado, o cuidado para os homens não é só uma responsabilidade, mas também é um direito. O trabalhador que sai da sua casa na periferia, às cinco horas da manhã, passa duas horas no transporte, depois volta, chega em casa à noite, que horas ele vai poder acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos ou cuidar do seu pai e da sua mãe idosa. Então, essa convenção, ela tem esse valor de colocar essa ideia, e ela está aqui, nessa casa, e acho que seria um avanço muito grande também que o Brasil ratificasse. E, por último, e com isso eu termino, também é fundamental avançar na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores remunerados do cuidado. A gente sabe que essa é uma categoria que sofre uma desvalorização, inclusive porque o trabalho de cuidado não é valorizado, portanto, o profissional que desempenha... A gente sempre usa um exemplo. Por que o cuidador de um elefante do zoológico ganha muito mais do que uma babá que cuida de uma criança dentro de uma casa? Então, essa questão de garantir os direitos, garantir o trabalho decente para trabalhadores e trabalhadoras do cuidado, remunerados, também passa por legislação e também há muitas questões que poderiam ser aperfeiçoadas. Muito obrigada. Desculpe o tempo que eu tomei aqui dessa audiência. Muito obrigada, secretária Laís, de reforçar dois projetos que a secretária citou, que é muito importante que a gente tenha uma força-tarefa aqui nessa Casa Legislativa para avançar. O projeto 638, de 2019, de autoria da deputada Luziane, que, inclusive, eu sou relatora, nesse momento, na Comissão da Mulher, que inclui na contabilidade do PIB o trabalho do cuidado, como é feito em muitos países. E a PEC 27, de autoria da deputada Flávia Moraes, é 27, de 2000... É 14? De onde eu tirei 27? Não sei. Depois tem que ver qual é a PEC 27, que é uma coisa que a gente não gosta. E a PEC 14, de autoria da deputada Flávia Moraes, que eu também sou coautora, que é fundamental, que inclui, deputada Irundina, o direito ao cuidado na Constituição. O direito ao cuidado como um direito social, como também já acontece em outros lugares do mundo. Então, eu te saldo também, agradecer muito a presença da deputada Irundina, que é a nossa referência, referência para muitas de nós. E, a hora que quiser fazer uso da palavra, é só dizer, está bom? Então, está bom. Eu vou passar... Ah, e duas iniciativas também que eu acho importantes. o GT, que hoje é conduzido pela deputada Sâmia e pela deputada Isa. E queria muito a ajuda de vocês para a gente conseguir avançar nas assinaturas da Frente Parlamentar em defesa de uma política nacional de cuidados que hoje está... que a gente protocolou nessa casa e consideramos que seria importante a gente avançar. Dito isso, passo a palavra para a Amanda Fernandes. Eu vou alternando. Pode ser? quem estiver por videoconferência para fazer uso da palavra. Amanda é procuradora do trabalho, procuradora regional do trabalho da Quarta Região. Obrigada, Amanda. Olá, boa tarde. Inicialmente, eu cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Em nome da requerente, presidente dessa audiência pública, deputada federal Carília Petroni. Eu também parabenizo as excelentes falas das expositoras que me antecederam, Letícia e Laís, que vão totalmente ao encontro da atuação do Ministério Público do Trabalho na temática. Eu, desde já, também gostaria de agradecer o convite sobre um tema tão relevante ao Ministério Público do Trabalho relativo às questões de gênero e cuidado, especialmente o combate à discriminação no mundo do trabalho. E, prezando pela acessibilidade, eu também inicio fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca com 41 anos, cabelos lisos, castanho com luzes, olhos castanhos, estou usando uma blusa preta, um blazer também preto, acessórios em prata e atrás de mim tem um fundo desfocado. Bom, como a doutora Talíria já me apresentou, meu nome é Amanda Fernandes Ferreira Breaker, eu sou mãe, eu sou procuradora do trabalho, eu atuo na Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região com sede em Porto Alegre, eu estaria em Brasília pessoalmente hoje, mas diante da tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul não foi possível. Atualmente, eu sou coordenadora regional da Cor de Infância, que é a coordenadoria que trata do combate ao trabalho infantil e também vice-coordenadora do grupo de trabalho Gênero e Cuidado da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho. Esse grupo de trabalho, ele foi instituído em 2022 e houve exatamente a necessidade de instituição desse grupo no âmbito do Ministério Público do Trabalho após a pandemia, pois nós sabemos que em momentos de crise as mais prejudicadas são sempre as mulheres. E não foi diferente na pandemia que descortinou um cenário de trabalho reprodutivo realizado pelas mulheres. Então, hoje eu estou aqui representando a Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho que é essa coordenadoria temática que trata sobre um tema tão importante que é o combate à discriminação nas relações de trabalho, inclusive quanto à discriminação de gênero. E há questões profundas de gênero que nós temos que tratar aqui como a divisão sexual do trabalho, o trabalho reprodutivo, o trabalho produtivo, o trabalho de cuidado, a economia do cuidado, a dupla ou tripla jornada, dentre outros conceitos que foram objeto de recente cartilha, um estudo institucional que foi feito no âmbito do GT. Essa cartilha, ela se chama Cartilha, Trabalho, Gênero e Cuidado e ela foi lançada no dia 8 de março de 2024 durante a nossa quarta conferência de gênero, raça e diversidade que foi um evento realizado pelo MPT. Essa cartilha está em PDF, ela está disponível na nossa internet, pode ser acessada livremente no site do Ministério Público do Trabalho. Bom, e dentro destes conceitos, como já foi salientado pela doutora Laís, vale repisar que quando nós falamos em trabalho reprodutivo e trabalho produtivo, tem uma relevância de distinção conceitual. O trabalho reprodutivo, ambos são importantes, mas o trabalho reprodutivo, ele está relacionado ao trabalho realizado no âmbito doméstico, no sentido do cuidado dos filhos, dos afazeres, do cuidado de parentes idosos, que são tarefas ainda tradicionalmente atribuídas e exigidas das mulheres e tem pelo fato comum de não serem remuneradas. Isso ainda pode mudar, mas atualmente essa é a realidade. E nós temos o trabalho produtivo que é aquele remunerado, que é aquele que é realizado em troca de um pagamento. Mas muitas mulheres necessitam conciliar ambos os trabalhos. Só que o avanço da mulher no mercado de trabalho, ele gerou a tripla jornada sem libertar a mulher dos estigmas e encargos que a sociedade patriarcal misógina lhe impõe. E, portanto, a discussão central aqui envolve a divisão sexual do trabalho. E não podemos esquecer que ainda hoje nós temos uma notória divisão injusta do trabalho que perpetua as desigualdades de gênero. E por isso é necessário refletir em espaços como este sobre a importância e a valorização do trabalho de cuidado, inclusive de empregadas domésticas, que, como também já foi dito, nós temos recorte de gêneros, e também um recorte de raça, muito bem definido, pois a maioria são mulheres negras. E aqui nós temos que pensar em políticas públicas de estímulo à equidade de gênero e com a alteração legislativa e a ratificação da Convenção 5.6 da OIT. Aqui nós também repisamos e fazemos campanhas e participamos de audiências públicas sobre essa convenção importantíssima. Ela estava agente desde 1983 e ela versa sobre a igualdade de tratamento e oportunidades entre trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares. Se nós tivermos uma licença parental, nós vamos ter uma isonomia do risco organizacional, ou seja, um empregador ao contratar uma mulher ou um homem, tanto faz, vai haver o mesmo risco de afastamento se o D tiver filho ou adotar. A Convenção então, a 156, que é importantíssima, ela também exige no seu artigo 7º que o Estado membro adote políticas públicas no sentido de garantir aos trabalhadores com encargo familiar a reinserção adequada ao mercado de trabalho. E após esses afastamentos, licença maternidade, licença paternidade, que hoje licença paternidade é uma piada no Brasil. É um período muito curto, é um período que não gera vínculo. Então, só que nós temos então uma realidade no Brasil muito diferente. Sem a ratificação da Convenção, nós não vamos conseguir avançar. E aí, enquanto nós pensamos nesse abismo hoje existente entre homens e mulheres, é necessário pensarmos em políticas públicas específicas para mulheres boas. Porque há estudos que revelam que o principal elemento da diferença salarial entre homens e mulheres é a maternidade. E a própria maternidade, ela acaba sendo um ato político. Então, nós temos que pensar nas políticas públicas, e eu estou falando de quais políticas públicas? Temos que pensar no acesso e garantir o acesso à creche, à pré-escola de forma efetiva na rede pública para todas as mães trabalhadoras e empreendedoras, para que elas possam ter uma rede de apoio necessária ao desenvolvimento do trabalho produtivo. Nós temos que verificar quais são as medidas que estão sendo tomadas pelas empresas, flexibilização de jornada, mudar a cultura organizacional dessas empresas. Porque hoje, ainda há uma grande resistência dessas empresas quanto à contratação e à manutenção dos empregos de mulheres diante da possibilidade de gravidez de uma adoção. E aqui nós não podemos ouvidar também de uma figura que se chama assédio materno. O assédio materno no trabalho é aquele comportamento abusivo, é uma violência, uma violência psicológica que é cometida pelo empregador, por um preposto ou até mesmo por colegas, às trabalhadoras gestantes ou mães que lhes expõem as situações rechatórias, constrangedoras, humilhantes no ambiente de trabalho. Um ponto de cobrança excessiva de metas, exigência de hora extra, rebaixamento na função, discriminação salarial e até busca destabilizar a trabalhadora para que ela peça demissão, para forçar um pedido de demissão. E essa ainda é a realidade de muitas organizações. E cabe às empresas, à instituição de boas práticas, junto aos sindicatos, às negociações coletivas, que promovam uma política organizacional de proteção efetiva à maternidade e garanta a permanência ou a melhoria das condições de trabalho das mulheres que retornam de uma licença à maternidade. É importante aqui nós avaliarmos quais são essas medidas facilitadoras, quais são essas boas práticas, o que pode ser feito. Então, uma delas é a rede de apoio pública ou privada, creche pública, creche fornecida pela empresa, uma licença parental, as condições de trabalho com jornada flexível, trabalho remoto, trabalho híbrido, a capacitação e atualização de uma trabalhadora mãe que retorna depois e já vê depois de 120 ou 180 dias uma realidade às vezes diferente naquela empresa e também as empresas precisam combater com a sede materna, com a capacitação dos seus gestores e gestoras sobre as boas práticas, evitando a sobrecarga de trabalho, a discriminação da trabalhadora que está retornando, prestigiando a humanização das rotinas de trabalho, inclusive com relação à jornada, incentivando as promoções de trabalhadoras mães que isso vai fomentar a diversidade que é tão rica para as empresas. Então, hoje, a problemática envolvendo o mercado de trabalho da mulher trabalhadora seletista é imensa e nós sabemos disso. E a situação pode ser e é ainda pior para mulheres trabalhadoras autônomas ou que estão no mercado informal e ainda para mães de bebês, crianças, adolescentes com deficiência ou atípicos que ainda precisam de tratamentos específicos de acompanhamento, tratamento médico, psicológico. Aqui, nós temos um cenário trabalhista que é extremamente hostil para as trabalhadoras mães e cuidadoras. E, portanto, eventos como este são de suma importância para divulgação, conscientização e capacitação para que as mulheres trabalhadoras, cuidadoras, possam conciliar o trabalho produtivo e reprodutivo sem sobrecarga. E esse é o nosso porvir, é o futuro que nós queremos, é o caminho que juntas e juntos nós precisamos trilhar, percorrer para a necessária equidade de gênero e que haja uma valorização do trabalho de cuidado. Em nome do MPT, eu fico à disposição para continuar debatendo e agradeço novamente o convite. Obrigada. Amanda. Dizer também que há muitas matérias tramitando nessa casa que envolvem a garantia do direito das mães a estar no mercado de trabalho e também a aposentadoria. Tem um projeto de minha autoria, a deputada Jandira também tem um projeto semelhante, que institui a aposentadoria por cuidados maternos aos moldes do que já foi aprovado na Argentina. Então, acho que é fundamental também. Sou mãe de dois e a sobrecarga e o conjunto de dificuldades que a maternidade também impõe na nossa relação com o nosso trabalho são imensuráveis. Então, eu vou passar agora a palavra para mais uma pessoa por videoconferência e depois devolvo para a mesa. Pode ser? Vanessa? Pode ser? Então, passo para a Georgina Galvão do projeto Ver o Cuidado da Prefeitura Municipal de Belém. Já passa direto aí? Está lá. Bom. Boa tarde. Me ouvem bem? Sim. Só precisa ver a imagem. Só um instantinho, Georgina. Só para colocar você na tela, que você não está na tela ainda. Está pronto. Pronto. Já está. Obrigada. Obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde novamente. Trago aqui um abraço do prefeito Edmilson, Rodrigues, especial para você, deputada Talíria, mas a todas e todos presentes também. Prazer em te ver, Laís. Prazer em ver muita gente querida da mesa. Nós de novo, né? Bom, gente, eu falo aqui com a alegria de ser de Belém e Belém ter sido pioneira nesse debate e na construção de uma política de cuidados no Brasil. A gente inicia em 2022, antes da eleição do presidente Lula, portanto, antes de começar as iniciativas nacionais. E a gente começa exatamente por uma iniciativa da Open Society, do Pedro Abramová, que encontra o prefeito Edmilson, logo após a eleição dele em 2020. E aí a gente começa a conversar em 2021 e depois, então, a Open Traz, Zona Mulheres, e a Vanessa vai poder falar disso também, e a gente começa, então, essa caminhada. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos desenvolvendo o projeto que aqui tem o nome em Fantasia de Ver o Cuidado, né? Ver no sentido de dar possibilidade o trabalho de cuidado, mas também uma referência ao nosso ícone de Belém, que é o Ver o Peso, né? E por isso tem esse nome em Fantasia Ver o Cuidado. Mas é o que a gente está tentando aqui é construir caminhos para a implantação de um sistema integral de cuidado com Belém, né? E aí, claro, iniciando como piloto. E o que isso significa na prática? Significa a gente repensar um conjunto de políticas existentes, das políticas existentes, e até criar novas, né? No sentido desse enfrentamento de desigualdades, de enfrentar de você que sobe o trabalho, enfrentar essa condição do trabalho de cuidado ser extremamente racializado como polícia de audiência até o momento, e esse peso, esse ônus que está sobre as mulheres dentro dos lados, né? Bom, nós já fazemos aqui uma série de coisas, mas como é que o Ver o Cuidado se organizou aqui? Primeiro, uma mobilização da sociedade civil. Nós temos hoje em torno de 30 entidades da sociedade civil que estão no radar do Ver o Cuidado. o MDS, o Ministério das Mulheres, já esteve aqui nesse momento de construção do GTI, é uma mulher, nós tivemos oportunidade de reunir numa ilha aqui e reunir um conjunto de políticas e refletir com as mulheres sobre isso. Já tivemos também a oportunidade de reunir mulheres das ilhas também para fazer a disputa do GTI para a construção da política nacional, né? Nós já temos aqui um conjunto de políticas, nós fazemos um trabalho de qualificação profissional que já incide nessa questão do trabalho decente. Nós já oferecemos duas turmas de cuidador de idoso, nós estamos atualmente com turma de cuidador de idoso e infantil e ainda temos mais turmas a oferecer. E isso tudo feito de acordo com a entidade da sociedade civil, precisamente a Associação de Cuidadores e Cuidadores, de Belém e a Federação de Trabalhadoras Domésticas da Amazônia. Então, a gente conversa, coloca esse debate à pauta do cuidado, vê a necessidade de formação e formalização da Salão de Obra, porque a gente trabalha com o Sistema S, que é uma certificação forte, importante e isso dá maior competitividade no mercado de trabalho e em uma apresentação ou um trabalho de qualidade dessa trabalhadora de cuidado. Trabalhamos uma campanha, temos a comunicação como uma fonte importante de sensibilização, temos um foco hoje nas catadoras que cuidam, nós estamos conversando, nós tivemos um encontro de formação técnica com as catadoras, no sentido de ouvir delas qual é a necessidade, o que elas estão demandando em termos de trabalho de cuidado, como essa realidade de ser catadora, de ser informal e ao mesmo tempo ter essa responsabilidade de cuidado. Então, já tivemos esse momento, fizemos esse momento de escuta e diálogo para levantamento de prioridades de formação. Nós já fizemos a formação de 50 servidoras no município de Belém o trabalho, aqui um dos pilares de ter cuidado é cuidar de quem cuida, então é trabalhar com as servidoras públicas, então nós já tomamos 50 no sentido de que sejam multiplicadoras nos seus locais de trabalho. E vamos fazer, estamos organizando um encontro com essas meninas cuidadoras, mas agora envolvendo os serviços, os setores de gestão de pessoas dos órgãos da prefeitura no sentido de você ampliar esse debate nas instâncias do governo municipal. Nós já fizemos esse curso que a gente fez com as servidoras daqui, eles já fazem parte, eles já estão em fase de revisão e fazem parte de uma caixa de ferramentas que a gente quer deixar disponível aí para a sociedade. A Vanessa também pode falar disso, existem tratativas com o Enato para que esse curso de formação de inteligência seja abrigado na plataforma da Enato e de EAB. Nós estamos já adiantados aqui com o trabalho de diagnóstico das principais políticas, no caso o creche, depois o centro gerou o serviço na área da assistência, o mapeamento desses dados, dessas políticas que nós temos aqui e ao mesmo tempo estamos em contratação de um serviço para fazer uma escuta participativa das mulheres para ver quais são suas prioridades da sua formação, sua percepção, partir da sua percepção do que é cuidado em Belém, cuidado para elas, cuidado para as famílias. e na medida em que a gente levando essa realidade em Belém, a gente dá visibilidade para esse trabalho reprodutivo ou esse trabalho de cuidado em Belém. E com isso a gente já avança para a criação de um mapa de cuidados que ao mesmo tempo um mapa de demanda por serviços de cuidados, mas um mapa também que identifique quais são as redes que as mulheres acessam, se são redes comunitárias, se são serviços públicos, se tem serviços privados de cuidado, então isso tudo a gente está nesse momento de levantar, de iniciar o levantamento disso e disponibilizar isso de forma georreferenciada na cidade, na cidade e para o Brasil. Então seria, temos um diagnóstico dos nossos dados internos, das políticas, e ao mesmo tempo estamos iniciando o trabalho para fazer esse mapeamento qualitativo de cuidado em Belém. Nós temos uma agenda política a ser construída, a gente já começa quando a gente envolve a sociedade civil, as entidades da sociedade civil, que eu me referi a pouco, e aí a gente tem entidades longevas como o Centro de Defesa do Negro do Pará que trabalha essa questão da desigualdade, da desigualdade racial, então você vem como entidade nos anos 80, muito consolidada em Belém, outras entidades importantes, temos essas e temos entidades novas, como a das catadoras, por exemplo. Mas, enfim, temos isso nessa agenda política, porque o que a gente espera ao final? A gente espera ao final ter uma... um controle social sobre essa política, que essa política seja construída de forma participativa da sociedade e que tenha uma certa institucionalização da sociedade desse comitê, um conselho para essa política de cuidado, e aí é que o envolvimento da sociedade civil é muito importante. Em termos de governança, nós trabalhamos aqui com... compõe o comitê do projeto de ter o cuidado 11 órgãos do município, que são secretaria, mas também são coordenadorias. Belém, nós temos política antirracista, nós temos política específica para a mulher, nós temos política específica para... do público para a LGBTQIA+. Nós temos políticas voltadas para o empoderamento econômico das mulheres, que é uma política que eu coordeno e que tanto é a qualificação profissional através da dona de si, como o microcrédito para o desenvolvimento de atividades empreendedoras das mulheres, e é através da dona de si que a gente está oferecendo já esses cursos de cuidado, visando um trabalho decente, então, tem essa questão da governança. A principal barreira hoje para o reconhecimento do trabalho de cuidado em TNM é a barreira cultural, quer dizer, quando a gente conversa com as mulheres, quando a gente estava oferecendo o curso de cuidadores de idosos, nós fizemos uma atividade do projeto do cuidado, ele e o vizinho de uma mulher que estivemos lá na turma, e tudo, então, suscitando questões como pobreza do tempo, com a percepção das pessoas sobre isso, ou então, se é um trabalho ou não, cuidar que estivemos lá, e tudo, e as pessoas ainda têm muito a perspectiva do amor, é isso mesmo, sabe, a vida é assim, então, é uma barreira cultural e o enfrentamento também, quer dizer, então, estamos nessa, 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 nessa luta. Bom, o que é que a gente tem pela frente aí para ser feito, né, nós temos ainda, dentro da agenda política, a gente precisa avançar no legislativo, tanto municipal como estadual aqui, fazer uma discussão mais centrada, voltada para a realidade de Belém, nós precisamos ainda avançar numa conversa com o Ministério Público, com as varas, com a Justiça, né, que é essa uma discussão que também está no nosso horizonte, mas falta ser feita, e uma discussão com o setor privado, porque a creche, por exemplo, com a política essencial para que o cuidado seja distribuído, né, existe uma, um caminho longo a ser percorrido pelo município de Belém para que a gente ofereça creche pública, por exemplo, para todas as crianças que demandam creche, para todas as famílias que precisam de creche, e assim retirar das mães essa obrigação, essa responsabilidade quase que individual de cuidar das crianças pequenas nessa parte da vida. Então, se a iniciativa privada também não entrar oferecendo vaga de creche para as mulheres trabalhadoras, seletistas, né, se não oferecer serviços privados de creche para quem pode pagar serviços de creche, quer dizer, mais longe a gente estará de atingir essa universalização do direito à creche para as crianças e para as famílias que necessitem, né, então tem um debate aí para ser feito com a iniciativa privada, então, até a presidente da Associação Comercial é mulher, aqui é um marco, isso, nunca tinha tido uma mulher, então, há um espaço para poder ser comércio, então, são pontos dessa agenda política do Beiro Cuidado que a gente precisa avançar, né, então, como não tem, assim, e um outro debate importante que a gente precisa fazer, nós já até iniciamos, no final de fevereiro, teve aqui um encontro internacional com parte das ações do Beiro Cuidado, que temos aqui um encontro internacional sobre a política de cuidado, e a gente discutiu vários temas, e entre eles, e eu até participei dessa mesa, a gente debateu o financiamento, então, é preciso pensar, é nisso, como é que a gente financia as políticas de cuidado, não avançando nessa discussão, mas certamente essa PEC, o projeto de lei que vai instituir a política de cuidado, vai precisar enfrentar esse debate, como é que você, você financia as políticas de cuidado, esse arranjo que surge aí com esse debate sobre a economia do cuidado, a gente levantou algumas pistas aqui, mas enfim, é uma discussão que precisa ser feita, a outra coisa é que ao final do Beiro Cuidado, nós temos até o final de 2024, seria até agosto de 2024, mas eu creio que a gente tenha o prazo que é o final do ano, é mensurar o valor, o tamanho, quantificar esse trabalho de cuidado que me ganhei, e aí a gente poder então inserir isso nas contas, nas nossas contas públicas, e dar a servidade importante por isso. Então, essa é a nossa iniciativa aqui, temos feito bastante coisas interessantes, a gente quer trocar isso com quem esteja falando, fazendo, e estamos à disposição. Muito obrigada, Georgina, que a gente consiga, nos diferentes municípios, municípios, implementar políticas de cuidados, a gente sabe que é no município que se realizam as demandas, e também onde as políticas públicas podem ser, de fato, efetivadas, creches, em tempo integral, espaços de cuidado no contraturno, lavanderias públicas, cozinhas comunitárias, espaços de acolhimento para idosos, e tantas outras políticas que são intersetoriais e que precisam ter também prioridade orçamentária nos nossos municípios. Obrigada, Georgina. Passo a palavra agora, então, para a Vanessa Sampaio, representando a ONU Mulheres. Boa tarde a todas as pessoas. Primeiramente, gostaria de agradecer muito, em nome de ONU Mulheres, à deputada Talíria, pelo convite. Inicio pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, e, no momento, estou com uma blusa, escrito ONU Mulheres, uma blusa branca, escrito ONU Mulheres, em azul. ONU Mulheres, a instituição que eu estou representando hoje é a agência das Nações Unidas, a entidade das Nações Unidas para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas aqui no Brasil, na nossa região, América Latina e Caribe no mundo. E, para a gente, é um prazer poder integrar essa discussão, estando numa mesa presencial e virtual com tantas das nossas parcerias que fortalecem esse movimento rumo à construção de uma sociedade do cuidado. agenda de cuidados é um tema muito caro para a ONU Mulheres justamente pelo entendimento institucional de que essa discussão e passar por essa discussão, pensar as soluções é um elemento crucial e fundamental para a igualdade de gênero, raça e etnia no Brasil. Então, sem ela, a gente não atinge igualdade de gênero, raça e etnia. E a ONU Mulheres vem investindo na nossa região América Latina em particular, que é uma região que tem trazido exemplos interessantíssimos, que a gente está vendo, conhecendo exemplo a nível federal do Brasil, a nível municipal também com Belém, mas é uma região que se destaca e a gente tem apoiado mais de diversos, mais de 14 países em toda a região no processo de desenvolvimento de políticas ou sistemas integrais de cuidado rumo ao que a gente chama e a gente nomeia avançando para além da economia do cuidado, a gente quer construir uma sociedade do cuidado. E aí eu acho interessante trazer esse termo e a minha fala vai ser bastante centrada nele, o que a gente entende por sociedade do cuidado, porque é justamente uma forma de a gente repensar como a gente organiza a nossa sociedade atual e pensar uma nova forma de a gente pensar o nosso desenvolvimento. Então, é um novo modelo de desenvolvimento. O primeiro elemento de uma sociedade do cuidado é justamente o reconhecimento do cuidado enquanto um direito. E aí aqui nessa casa eu acho que é interessante trazer que a gente tem um marco normativo a nível regional da América Latina e Caribe, que é o compromisso de Buenos Aires. É um compromisso que foi firmado em 2022 no âmbito da 15ª Conferência Regional sobre a Mulher, que é o maior fórum intergovernamental que a gente tem na América Latina para tratar os temas relacionados à promoção dos direitos das mulheres e é um documento normativo que fala explicitamente sobre vários elementos que já foram trazidos nas falas anteriores. o cuidado enquanto um direito, então tanto o direito a você receber o cuidado quanto o direito a você exercer o cuidado, e é que a gente está falando de todas as trabalhadoras do cuidado, seja não remunerado ou trabalho de cuidado remunerado. Fala também sobre o princípio da corresponsabilidade social do cuidado, que já foi trazido aqui anteriormente, e também sobre a corresponsabilidade de gênero do cuidado, essa ideia da redistribuição, de que todas as pessoas na sociedade devem cuidar. É um compromisso, um marco normativo superimportante, justamente por ter esse elemento de reconhecer o cuidado enquanto direito, e que vem em complemento de vários outros marcos normativos importantes, que foram desenhados a nível internacional para promoção e fomento dos direitos das mulheres, como, por exemplo, a CEDAL, e é interessante trazer a CEDAL porque a gente está nesse momento justamente essa semana de revisão na CEDAL do Brasil, da Declaração de Pequim, enfim, um pacote de diferentes marcos normativos, convenções que visam a promoção dos direitos das mulheres e a igualdade de gênero. Então, o primeiro elemento de a gente pensar uma sociedade do cuidado é a gente ter esse entendimento de que o cuidado é um direito. O segundo elemento importante é a gente pensar que uma sociedade do cuidado é aquela sociedade em que todas as pessoas cuidam. E aí, esse tema, esse ponto já foi trazido com bastante detalhes nas falas anteriores, mas nunca é demais reforçar. Todas as pessoas na sociedade podem cuidar, não só as mulheres, mas a gente tem uma organização social do cuidado que é desigual, que é injusta, em que as mulheres são sobrecarregadas com o trabalho de cuidado remunerado e não remunerado. No Brasil, as mulheres performam quase que o dobro de tempo do trabalho de cuidado não remunerado do que os homens, mesmo as mulheres que também exercem um outro trabalho para além do trabalho de cuidado não remunerado. E a gente também vê que as mulheres são maioria nas profissões do trabalho de cuidado remunerado. E aí, quando a gente olha os dados, a gente vê a realidade que já foi retratada aqui pelas minhas colegas de painel, que são as mulheres negras as que têm a maior sobrecarga de trabalho de cuidado e que também a gente vê outros grupos que têm uma sobrecarga desproporcional. E aí, a gente olha para mulheres periféricas, a gente olha para mulheres indígenas, a gente olha para mulheres migrantes, diversos grupos também, dentro da categoria mulheres, têm essa sobrecarga ainda mais intensificada. Isso tem impacto direto nas oportunidades que as mulheres têm ou não têm. Isso significa, de forma direta, uma pobreza de tempo. E é isso também, quando a gente fala de cuidados que a gente quer discutir. Então, é a pobreza de tempo no sentido de não ter tempo para se engajar em atividades de trabalho remunerada, por exemplo, em se engajar em atividades educacionais, tempo para atuar na vida política, tempo para ter tempo de lazer, por exemplo. Então, gera uma pobreza de tempo e isso impacta diretamente as oportunidades que as mulheres têm ou não têm na nossa sociedade. Quando a gente fala de uma sociedade do cuidado, a gente também fala de uma sociedade que olha para o que a gente chama de cinco R's. Primeiro, reconhecer o cuidado enquanto um direito. Segundo, é a gente reduzir esse trabalho de cuidado no sentido de pensar políticas públicas, os sistemas de cuidado que vão reduzir esse tempo que as mulheres dedicam ao trabalho de cuidado. Mas também, o terceiro R, que é redistribuir esse trabalho, ou seja, entender que todas as pessoas podem cuidar na sociedade, não só as mulheres, a gente remunerar adequadamente, e aqui a gente está falando de trabalho decente, as trabalhadoras do cuidado, e também o R de representar, que é fortalecer os espaços de tomada de decisão e de representação das trabalhadoras do cuidado. E aqui a gente está falando de sindicatos, a gente está falando de organizações da sociedade civil, a gente está falando de qualquer espaço que seja de representação dos direitos dessas trabalhadoras. O quarto elemento importante quando a gente pensa na sociedade do cuidado é que a sociedade do cuidado é aquela em que os estados não só reconhecem o cuidado enquanto direito, mas se comprometem a desenhar políticas ou sistemas integrais de cuidado. Então, a gente entende, claro, e aí, pensando nessa lógica que foi super bem apresentada pela Letícia do diamante dos cuidados, a gente entende que a gente está saindo de uma lógica em que a família era a principal responsabilizada e aí a gente está vendo a mulher dentro dessa família pelo trabalho de cuidado, a gente passa para olhar o diamante dos cuidados no sentido de que os outros setores da sociedade também compartilham desse cuidado e aí a gente olha para a comunidade, a gente olha para o setor privado, mas a gente tem a clareza de que o Estado é o principal garantidor do direito ao cuidado e essa garantia ao direito do cuidado tem que vir através de políticas ou sistemas integrais de cuidado. nesse sentido, a ONU Mulheres vem trabalhando para apoiar o desenho de políticas ou sistemas integrais de cuidado, na região a gente tem apoiado mais de 14 países, inclusive a gente tem atuado em conjunto com o governo federal também, com o MDS e o Ministério das Mulheres no desenho da política nacional de cuidados e também a nível local, a gente vem trabalhando em conjunto com a Prefeitura de Belém no desenho de um sistema municipal de cuidados. E aí o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre sistema integral de cuidados? É um conjunto de políticas articuladas que respondem às necessidades das pessoas que precisam de cuidado, mas também das pessoas que cuidam, ou seja, das trabalhadoras do cuidado. É um sistema que está baseado nessas duas premissas, da responsabilidade social do cuidado e também da responsabilidade de gênero e que pressupõe a existência de uma estrutura de governança que seja interinstitucional e que seja intersetorial e que obviamente seja também interseccional. E aí só destacando alguns elementos importantes, alguns pilares importantes de um sistema integral de cuidado. primeiro é você pensar sobre os serviços que estão disponibilizados e qual é a necessidade de expansão ou criação de novos serviços. Segundo, a necessidade que tem que ser avaliada da regulação desses serviços. Terceiro, o investimento em formação de cuidadores, cuidadoras, trabalhadoras do cuidado. Quarto, gestão de informação. E quinto, que é um elemento que também surgiu em muitas falas, a comunicação para promover a transformação cultural. Porque a gente entende que falar sobre uma nova organização social do cuidado, essa sociedade do cuidado, ela pressupõe uma desconstrução de normas sociais, uma desconstrução de estereótipos de gênero, raça e etnia. E isso pressupõe a gente desenvolver estratégias de comunicação que vão comunicar o que é essa nova sociedade que a gente quer construir, quais são os princípios que estabelecem essa nova sociedade. Como eu disse, já finalizando minha fala, a gente tem atuado de forma próxima tanto no desenho da política nacional a nível federal quanto na experiência de Belém. E aí, sobre a experiência de Belém, a Georgina apresentou com bastante excelência, eu vou só fazer um gancho para o último ponto que seria um dos pontos principais do que se constitui a sociedade do cuidado, a partir da experiência de Belém, que é justamente, é um ponto que a secretária Laís também destacou, que é o cuidado enquanto investimento. E assim, não só do ponto de vista teórico, conceitual, mas do ponto de vista de que é possível a gente quantificar qual é o retorno que um país ou que uma cidade consegue obter a partir do investimento em cuidados. Na experiência de Belém, a gente vem apoiando o desenvolvimento de um estudo diagnóstico que foi apresentado pela Georgina de oferta e demanda de cuidados e que inclui um componente sobre o financiamento. Então, é uma estimativa sobre qual seria, baseado nesse diagnóstico, o custo do estabelecimento de um sistema municipal de cuidados em Belém e qual seria o retorno. E a gente entende que esse tipo de ferramenta e esse tipo de argumentatório é bastante interessante e é bastante útil também para a realidade de outros municípios, justamente por quantificar o valor que o investimento no cuidado tem e apoiar o desenho dos sistemas ou das políticas a nível local. Então, dito isso, eu agradeço muitíssimo mais uma vez em nome de ONU Mulheres pelo convite a participar desse debate e também agradeço pelo engajamento de todas as pessoas que acompanham esse painel junto com a gente na construção dessa nova sociedade do cuidado que eu entendo que é o objetivo aqui de todas as instituições e todas as pessoas que ou estão aqui compondo esse painel ou que estão aqui acompanhando online ou que estão aqui presentes nessa sala. Muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Bem, temos um pequeno problema que é o tempo. Então, a gente vai... Quem está por videoconferência não consegue ver o cronômetro. Então, eu vou precisar ser indelicada de dizer quando o tempo estiver acabando para quem estiver por videoconferência. Desculpa, gente. É que a gente tem uma outra audiência daqui a meia hora e ainda temos muitas falas. Está bom? Não brinquem comigo. A secretária Laís precisará sair. Quer dar um tchau, Laís? Só um tchau, que eu já falei de nada aqui. Não, só dizer muito obrigada uma vez mais, deputada. Muito obrigada. E dizer que a gente continua à disposição para dialogar. As minhas colegas, Carolina e Marcia, vão estar aí. Se você quiser alguma coisa. Muito obrigada pela dedicação que a secretaria tem tido para essa pauta que é muito importante para o Brasil. Deixa eu me organizar. Então, agora eu vou passar a palavra para mais uma debatedora que está por videoconferência, que é a Dália, representando a Fiocruz. Obrigada. Boa tarde. Vou tentar contar, já coloquei meu cronômetro de lado. Queria saber se eu posso transmitir uma apresentação em breve. Posso transmitir? Pode sim. Fique à vontade. Ótimo. Tá. Eu até me organicei assim em frase curta porque eu imaginei esta, comecei a cortar porque já vi que o tempo está correndo muito rápido e faltam muitas pessoas. Então, eu vou tentar compartilhar. ok. Dá para ver agora? Sim, estamos vendo sim. Obrigada. Ok. Eu, ok. Eu sou Dália Romero, sou da Fiocruz. Gosto sempre lembrar que, bom, agora estou falando o nome da Fiocruz, pelo tanto, é fundamental lembrar qual é nossa missão institucional e a gente tem como missão a promoção da saúde e da qualidade de vida para a redução das desigualdades sociais. Então, isso é importante, nosso valor, um dos valores é também da democracia participativa. assim que eu queria agradecer muito a diputada Líria e todos os diputados que estiveram atrás desta audiência pública e eu vou aproveitar também para, embora não estou agora aparecendo na pantalla, digamos, eu quero me apresentar, eu sou uma mulher branca, cabelo escuro, muito cabelo, estou vestida com uma camisa vermelha, como vai haver em breve, e tem um sotaque de espanhol porque sou venezuelana, mas tenho 30 anos aqui, sou brasileira também. Bom, quando, eu queria trazer algumas questões em relativa a Fiocruz e o cuidado. Uma, nós estamos acompanhando o projeto do MDS, temos agora um TED, inclusive, estamos trabalhando com a Letícia, com a Laís, com um diagnóstico sobre a Organização Social do Cuidado. Então, a Fiocruz se dispõe, com todos vocês, a colaborar nesses objetivos, principalmente, identificar, definir e construir indicadores de monitoramento da política, mas a gente também está identificando a lacuna. A Fiocruz também pode colaborar e abrir os dados que nós temos sobre dois grandes inquéritos que utilizamos na... A gente elaborou na pandemia, um convite, que era comportamento e pandemia, e com esse indicador, esse inquérito, a gente elaborou várias pesquisas e um específico que é sobre cuida com o convite, sobre pessoas cuidadoras. Nós temos também um curso para cuidadores da escola politécnica, temos vários projetos sobre perspectiva de cuidado e envelhecimento de jovens na comunidade, isso é importante porque é um projeto que visa identificar a intergeracionalidade na questão do cuidado e uma questão de um drama brasileiro muito grande é quem vai cuidar do jovem daqui a 20 ou 30 anos quando venha ser pessoa idosa ou quando venha sofrer de alguma dependência. essa inclusive é de uma de nossas hipóteses para falar sobre o medo a viver e o medo de envelhecer do jovem brasileiro. Bom, estamos trabalhando com diversos artigos científicos, então eu vou trazer algumas evidências de forma rápida, tenho cinco minutos, mas antes vou fazer umas colocações e até umas provocações. A primeira é que, como vocês estavam falando, a crise do cuidado está diretamente relacionada, na verdade, com a crise do projeto civilizatório do Brasil. Enquanto o cuidado não seja um eixo do projeto econômico, político, organizacional, não vamos continuar com o projeto civilizatório. o segundo é que eu sou especialista na área de envelhecimento populacional, sou demógrafa, socióloga, doutora em saúde pública, então a minha questão do envelhecimento me preocupa muito, a narrativa sobre o envelhecimento que temos no Brasil, porque o envelhecimento populacional, ele parece, parece que está uma questão até meio paradoxal, mas ele se deve em grande parte à crise do cuidado. Por quê? Porque a principal causa do envelhecimento populacional não é que a gente está vivendo muito mais, não. É verdade que estamos aumentando a expectativa de vida, mas ainda não se a expectativa longe de ser a japonesa, longe de ser uma chilena e de outros países, e outros vizinhos. Então aumenta a expectativa, mas o aumento não é muito grande. O que causa grande impacto na mudança da estrutura por idade é a diminuição da fecundidade. E por que diminuir a fecundidade no Brasil? Bom, a hipótese que eu coloco, mas a gente tem dado para mostrar, é que famílias casais, ou mulheres, ou homens que querem ter filhos, não podem ter filhos quando não tem suporte para o cuidado. Então a falta de suporte para o cuidado que temos desde os anos 70 com redução da fecundidade, ela deve ser também a falta de políticas de cuidado e projetos de cuidado. E isso levou a como muito bem sinalizou a Laís, ao impacto do envelhecimento agora e na crise do cuidado. Então, não tenho muito tempo para aprofundar, mas coloco isso como uma questão a discutir, importantíssima. Também, nenhum sistema socioeconômico prescinde de um sistema de redes de cuidado para manter uma economia sustentável. São afirmações. Uma que é importante, que é a quarta, que eu coloco aqui, é que nós, claro, concordo, temos evidência que as mulheres, mulheres negras, mulheres de favelas, pobres, são as que mais sofrem com a questão da crise do cuidado. Mas a gente não pode esquecer que nós, mulheres brancas, nós, mulheres idosas, brancas, também sofremos muito as consequências de um abandono social do Estado. Então, a gente precisa trazer a classe média e a população branca, inclusive favorecida, para a discussão sobre a necessidade de maiores redes de apoio. O medo que todos nós temos de ter Alzheimer, ou que um familiar tenha Alzheimer, a gente não consegue pagar mensalmente 10, 15 mil reais para cuidar do familiar. E se tiver esse dinheiro, vai viver também uma crise, porque não existem redes de cuidado. Também, eu quero outra afirmação, é que a desigualdade de gênero no cuidado, ela também está relacionada com a falta de direito da população masculina, eu não estou falando às vezes gênero e sexo, enfim, isso é uma discussão importante sobre cuidado, mas é impressionante que no Brasil a gente ainda não tenha uma política, uma direita, os homens não tenham direito a cuidar do filho quando ele nasce. Ele só tem cinco dias até hoje desde a Constituição. O STF deu até junho do próximo ano para legislar, mas é gritante a omissão do Congresso sobre esta questão e isso também é economia do cuidado. Isso também é um investimento para uma sociedade saudável, isso também é um investimento para uma relação de gênero também saudável. Então, no pouco minuto que tenho, vou falar que é bom todos vocês falarem sobre como a crise do cuidado se agudizou na pandemia, mas nós também temos evidência para mostrar que isso já vinha se agudizando com o enfraquecimento da estratégia da saúde da família com uma transição demográfica, essa transição demográfica premeditada, não é surpresa agora o envelhecimento, ela foi premeditada, a diminuição da dificuldade foi premeditada sem um acompanhamento de políticas de cuidado para todas as faixas e tal. E, bom, queria, não também não vou ter tempo de mostrar todos os dados sobre o cuidado da COVID, mas a gente teve dado, esse foi um levantamento que nós tivemos ao redor de 5 mil respostas e chegamos a um perfil muito, 4.820, 2.500 familiares e ao redor de 2.400 remunerados. Fizemos muitas pesquisas sobre o assunto e a gente a gente teve muito do que vocês falaram sobre os dados da desigualdade de gênero no cuidado estão, mas a gente também tem outros dados importantes, como, por exemplo, a idade média das mulheres que cuidam pessoas idosas é de 51 anos de idade. Então, eu assim, eu faço um chamado para dar visibilidade às mulheres também idosas que estão cuidando idosas, as mulheres adultas que estão cuidando pessoas idosas, elas também têm que ser sujeitas, a gente não pode ser invisibilidade em um projeto sobre gênero e cuidado, porque é um drama enorme, cuidar de criança é enorme, mas se ver de repente com a necessidade de cuidar de uma pessoa idosa, de uma pessoa que tem um acidente de tránsito, que você tem que, mulher, tem que ficar em casa cuidando, é uma questão também um terrible, um contexto de abandono do Estado nos aspectos de cuidados. Tem alguns dados também sobre saúde, um deles fortíssimo é o problema crônico de coluna e isso está muito relacionado com a falta de capacitação tanto para cuidadoras remuneradas como para cuidadoras familiares que deveriam ser feitas através de uma estratégia de não apenas saúde da família, também de assistência social. Então, eu não quero, eu poderia ter mostrado outros dados, trouxe vários dados sobre nossa pesquisa, sobre cuidadores familiares, sobre o estado de ânimo, tem um dado bem importante sobre as desigualdades de gênero, mas eu queria sair um pouco da apresentação para... Aguardo um minuto, por favor, que preciso fechar. Dália, quando puder concluir, desculpa. Sim, eu estou concluindo para concluir, você pode fechar porque eu tenho dificuldade de fechar. Muito obrigada. Pronto, foi. Você concluiu, Dália? Sim. Muito obrigada, desculpa a indelicadeza, eu peço, inclusive, para, se puder, compartilhar com a gente a apresentação, com a comissão, para que também seja subsídio aqui para os nossos trabalhos, iniciativas, tá? Muito obrigada. obrigada. Então, vou passar para a deputada Herumdina, que já precisa ir para outra audiência, agradecendo sua presença aqui, e depois passo para a Shirlene. Boa tarde a todas, a todos. Eu quero cumprimentar minha querida companheira de luta e de sonhos, que é a companheira Talília, agradecer por trazer esse tema à pauta dessa casa e, através dela, dessa pauta, fazer chegar às comunidades locais um tema tão importante, tão presente na vida das mulheres, sobretudo no plano das cidades, da periferia dos grandes centros, e com tantas pessoas, com tantas mulheres e homens também, filhos e irmãs de pessoas que cuidam dos seus parentes, dos seus vizinhos, enfim, quer dizer, é um tema de extrema importância, está muito presente na vida das mulheres, no plano local, no plano municipal, e oportuno, Talília, de trazer do ano em que se constroem as candidaturas e os futuros governos municipais nas cidades, nas eleições deste ano. É importante fazer chegar no processo de construção de programas e de compromissos dos e das candidatas ao Executivo e ao Legislativo a inclusão desse tema. Eu acho que fazer chegar a isso certamente é um passo importante para trazer, inclusive, o apoio dessas pessoas à construção do marco legal. Vocês ainda e nós ainda estamos construindo, no nível da Constituição, como um direito social, um direito constitucional, um direito ao cuidado e a responsabilidade do Estado por esse direito. É um processo longo e precisaria trazer as pessoas diretamente interessadas nele para construir juntos esse marco legal, trazendo sua experiência, seus anseios, trazendo suas demandas. Portanto, essa audiência, com a presença de companheiras e pessoas tão entendidas, tão experientes no tema, agrega muito e faz avançar a discussão nessa Casa, sobretudo, nessa comissão, que é uma porta aberta entre o Legislativo e a sociedade civil. Nos cabe também, como lideranças políticas no plano local, organizar as mulheres e os homens que carecem de cuidados e não estão recebendo, nem sabem que é um direito e, muito menos, demandam dos seus governantes o atendimento a esse direito. Eu acho que a gente fazer um esforço de também organizar essa força viva que são as mulheres e os homens que ainda não têm garantido esse direito ao cuidado, sequer têm consciência de que isso é um direito e essa audiência, o esforço da Talíria em relação a ele nessa Casa é um passo muito importante para avançar essa luta e para torná-la uma política pública, algo que não existe ainda nem nas agendas, nem nas pautas sequer das lideranças políticas, dos governantes e das instituições sociais. Então, eu quero saudar a iniciativa, Talíria, a tua dedicação a esse tema, agradecer as companheiras que trouxeram as suas experiências nessa audiência e, a partir dessa audiência, abrir esse tema às comunidades locais e fazer chegar aos candidatos, a prefeitas e prefeitos e a vereadoras e vereadores, também esse tema para incluir no debate de suas campanhas e no compromisso de governos e de mandatos legislativos na próxima legislatura. Então, eu quero agradecer, fiquei muito bem impressionada com as contribuições e falas que aqui se escutaram e me coloco também à disposição dessa luta para ajudar naquilo que eu puder contribuir para que isso se faça o mais rápido possível, porque é um problema candente que existe no dia a dia das mulheres e de homens também e que só agora aparece como uma agenda, como uma pauta do Legislativo e de parlamentares e lideranças políticas envolvidas nesse tema e comprometidas com ele junto às comunidades locais. Obrigada a todos e a todas e minha querida que está ali e estou junto com você na construção dessa pauta. Muito obrigada. Nós que agradecemos tudo o que você faz e já fez pelo nosso país, deputada Erundina. Muito obrigada. Sem dúvida é papel de um governo cuidar das pessoas e isso significa necessariamente ter políticas públicas de cuidado. Então, obrigada. Estamos juntíssimas. Você é a nossa referência. Obrigada a vocês todos. Palmas, Freira Erundina. Então, passo para a Shirlene representando a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e agradecendo muito, Shirlene, porque foi muita luta para, depois de tanto tempo, as trabalhadoras domésticas terem direito a férias, 13º e tudo mais, com a luta da deputada Benedita da Silva aqui no Congresso Nacional e, mesmo assim, tantas lacunas ainda chegam na superexploração que hoje as trabalhadoras domésticas ainda vivem no nosso país, que foi um país que, lamentavelmente, contou com quase quatro séculos de escravidão, que ainda se reproduz no que é a... são as experiências das trabalhadoras domésticas em muitas casas brasileiras. Então, passo a palavra para você e agradeço muito sua presença, viu? Obrigada. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que estão presentes neste momento, né? Eu volto a me descrever. Eu sou Shirlene do Santos Brito. Eu sou trabalhadora doméstica, sou uma mulher negra, faço parte do time das baixinhas, né? Também sou gordinha, com muito orgulho e sou de Campina Grande, da Paraíba. Estou com... Tenho o cabelo que está amarrado um pouco para trás, está dado luzes, é bem pouquinho também, mas me identifico muito com ele. Estou com uma blusa cinza, estou com um brinco e no momento eu estou como secretária de Finanças da Associação, das Trabalhadoras Domésticas aqui em Campina Grande, no estado da Paraíba e também secretária de Formação Sindical da FENATRAD, né? A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. E, assim, falar desse tema, né? Da importância do cuidado dentro da economia do cuidado ou o plano nacional do cuidado, seja lá como a gente pense em debater ele, é um tema bem importante, né? Onde nós, trabalhadoras domésticas, já se sente, sim, também inserida e como um processo essencial para a economia do país, né? A gente sabe que fazemos esse trabalho também do cuidado como um trabalho essencial dentro da economia global aí que a gente diz também. É importante a gente lembrar que o trabalho doméstico, ele vem sendo colocado aqui, trazido por Laudelina de Campos Mello desde a década de 30 e isso a gente não pode esquecer, que desde a década de 30 para nós, trabalhadoras domésticas, entendemos e para a Finatrade que essa política do cuidado ela já vem sendo tratada. É algo em que eu me emociono muito em saber que hoje eu estou aqui num espaço como esse, ocupando esses espaços como muitas mulheres, muitas trabalhadoras domésticas não estiveram e não têm essa oportunidade de estar aqui participando de uma audiência pública no Congresso para que possa debater a questão do cuidado e também da categoria de trabalhadoras domésticas e suas funções. Que na própria lei já diz que na nossa categoria de trabalhadoras domésticas aquelas pessoas que prestam serviços para a família é uma trabalhadora doméstica e tem suas funções e dentro das nossas funções que são N funções está inclusa a do cuidado cuidar de pessoas cuidar de criança cuidar de pessoa idosa então além do cuidar de pessoa tem o cuidado com a casa tem o cuidado com os bens com a saúde do patrão da família em que a gente presta serviço a gente faz esse papel do cuidado enquanto trabalhadora doméstica mas a gente sabe que antes de sermos uma trabalhadora doméstica remunerada que dentro da nossa categoria a gente sabe que já sofre essa discriminação por ter vários anos de luta para que esses direitos sejam conquistados a gente ainda tem muitas companheiras trabalhadoras domésticas sem ter esse direito e o fluido e dentro da política do cuidado a gente se pergunta tanto que a gente cuida da casa da família do patrão dos bens da saúde da alimentação do bem estar de cada um desses a gente se pergunta para nós quem cuida de nós a gente se pergunta para nós e também pergunta para a sociedade para os governantes quem cuida de nós quem faz essa política para nós porque a gente já faz essa política além do não remunerado dentro da nossa casa dentro dos nossos lares com a excelsa jornada a gente vê esse destaque da economia do cuidado porque a gente se coloca em fazer parte sim desse grande dessa grande economia do cuidado porque através do nosso trabalho dos nossos serviços a gente dá oportunidade para outros trabalhadores para que os nossos empregadores também vá fazer e exercer as suas funções mas quando a gente procura essa política do cuidado em nossos espaços em nosso território a gente não tem o direito à saúde a gente não tem como ter uma saúde de qualidade a gente não tem como se consultar a gente não tem como se prevenir para ter para chegar àquela idade da pessoa idosa com uma vida digna e de qualidade dentro dessa política do cuidado a gente sabe que através de creches que são através das creches em que a gente pode sair e ter condições de trabalhar ter esse trabalho digno e decente quando se tem creche quando se tem vaga quando se tem oportunidade para nós mulheres e trabalhadoras domésticas que dentro da sua maioria somos mulheres muito 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 mulheres e nessas mulheres a maioria negra de baixa escolaridade em pobres periféricas e a gente sabe a maior dificuldade que a gente tem por essa falta de políticas públicas de creche de saúde porque se a gente deixa o nosso filho em casa com uma outra criança porque a gente não tem com quem deixar e também não tem como fazer um pagamento para que alguém cuide do nosso porque a gente deveria ter essa política do próprio estado mas a gente não tem e se a gente deixa ela com a criança ou deixa ela só a gente é acionado ao conselho tutelar aos órgãos competentes que a gente sabe que é um direito da criança uma proteção mas eles buscam essa proteção mas não traem a proteção para nós mulheres e trabalhadoras domésticas se a gente deixa só também a gente perde aí para a criminalidade e a gente sabe o quanto os filhos de trabalhadoras domésticas têm se perdido aí na criminalidade aí perdido vítimas também de balas perdidas do próprio estado também por falta dessas políticas públicas a gente sabe que a dificuldade que nós trabalhadoras domésticas tem de acessar o básico como a questão da própria saúde a gente no cuidado leva o patrão leva os filhos do patrão para ir ao médico para se consultar fazer seus exames a gente faz todo esse processo do cuidado mas quando a gente volta para cuidar do nosso a gente não tem essa política porque a gente olha para trás e vê o quanto sofreu a companheira Sônia que foi resgatada pelo desembargador foi resgatada da casa do desembargador e cadê a política do cuidado que não deixou que ela voltasse para os braços por seio da sua própria família que ela tem sua família a gente não tem que deixar alguém dizer que nós somos dessa família de uma família escravocrata de uma família que nos homilha que nos assedia que nos violenta e a gente sabe que esse mundo do trabalho doméstico ele é muito difícil para a gente adquirir provas porque a gente está ali naquele âmbito privado entre nós e o empregador então a gente vê que que cuidado foi esse que cuidado é esse que o Estado teve e está tendo pela companheira Sônia que foi resgatada do que estava passando sem ter acesso à saúde sem ter acesso ao salário dela sem ter os direitos básicos os direitos trabalhistas e previdenciários e ainda voltou para a casa do patrão então cadê o cuidado com nós a gente sabe que dentro da questão da saúde no nosso país desde a pandemia a função do cuidado ela tem trazido um marco importante para a gente que não teve o direito de ir vir todas as categorias teve o direito de ir colocar o trabalho doméstico como essencial mas a gente pergunta que essencialidade é essa que a gente não vê o cuidado com a gente a gente que cuida de tanta gente que cuida da sociedade que cuida do lucro do país também e cadê esse cuidado voltado para a gente uma pergunta também que a gente uma pergunta não uma fala que a gente também coloca a gente sabe que em nosso país a primeira morte que teve por covid-19 foi de uma trabalhadora doméstica então a gente dá para entender realmente que o trabalho doméstico ele é essencial mas para ser essencial ele precisa ter seus direitos e suas políticas públicas precisa a gente ter acesso a pelo menos básico pelo menos a se cuidar internamente para poder a gente cuidar de nós e cuidar dos nossos porque a gente não tem quem cuide de nós e não tem quem cuide dos nossos a gente vê também se colocar muito a gente sabe que em várias categorias tem essa função do cuidado tanto na educação nos hospitais na saúde a gente sabe que tem várias funções dentro das categorias aí mas uma coisa que a gente tem que ter cuidado também é que a gente não pode dividir a nossa categoria de trabalhador de doméstica tirar a função do cuidado de nós a gente precisa que ele seja de fato valorizado reconhecido na questão do tempo da sua carga horária na questão também do próprio salário porque a discriminação com a nossa própria categoria porque outras categorias podem receber um piso salarial e nós trabalhadoras domésticas não temos esse piso nós trabalhadoras domésticas o que temos é o salário e a jornada excessiva então eu acho que a gente precisa sair dessa audiência desse congresso com um olhar também específico para nós trabalhadoras domésticas dentro desse plano nacional do cuidado que também já estamos aí inserida junto com o setor interministerial e a câmara técnica criando essa política do cuidado sendo chamada também e a gente também se coloca à disposição para esses debates para que a gente possa construir juntas que ninguém traga nada para nós dizendo que está pronto o que está feito nós da FENATRAD a gente sempre diz nada para nós sem nós então que a gente possa sim estar aberta para o diálogo e que a gente possa construir juntas esse plano e que a gente possa estar aí efetivamente colocando em prática aquilo que a gente tem porque a gente tem há vários anos e hoje em dia a gente ainda não tem a aplicação das leis a aplicação dos direitos que a gente precisa ter então quero agradecer a deputada Thalíria pela oportunidade agradecer aí o convite em nome de todas as trabalhadoras domésticas que também nos assistem para que a gente possa somar essa força juntas para esse plano nacional do cuidado e também informar que estarei em Genebra fazendo parte em nome da FENATRAD e também com a Federação Internacional de Trabalhadoras Domésticas FIT nesse processo aí da construção dessa política do cuidado eu quero agradecer muito obrigada a todas e temos uma boa tarde obrigada Shirlene nós que agradecemos a gente vem há um tempo a partir da provocação de vocês com a dedicação de vocês construindo uma PEC para garantir aposentadoria especial para os trabalhadores domésticos seria fundamental diante do que é o cenário que vocês vivenciam cotidianamente e fica a pergunta quem cuida de quem cuida às vezes eu estou no plenário e vejo os deputados com seus ternos quantas vezes a gente traz criança para cá leva para casa ou então tem alguém cuidando das crianças em casa e para a roda do mundo funcionar tem todo um trabalho imenso nas casas para que a vida funcione e sem esse trabalho a vida não funciona efetivamente rapidamente passar para a Ana Gilda presidente da Associação dos Cuidadores da Pessoa Idosa da Saúde Mental e com Deficiência do Estado do Rio de Janeiro reforçando que com 10 minutos eu vou quem puder falar em menos de 10 eu agradeço se conseguir tá porque estamos realmente já na tendo que entregar essa sala para outra audiência Ana Gilda obrigada obrigada a vocês vocês estão me ouvindo bem estamos sim tá boa tarde todas todos e todos vou fazer minha autodescrição rapidamente eu sou Ana Gilda Soares dos Santos sou uma mulher negra retinta tenho 49 anos estou com o cabelo curto as pontas pintadas de loiro estou com óculos de armação vermelha um brinco de búzios com pimenta com uma boa filha de Ansan que sou estou com um vestido com umas listras horizontais pretas e marrom bom vamos lá eu que responsabilidade falar depois da Shirley que coisa boa vou dizer um pouquinho também rápido da minha história eu fui uma trabalhadora doméstica durante 20 anos da minha vida fui depois miguei para o trabalho de cuidado com pessoa idosa depois para a pessoa com saúde mental e me achei na saúde mental hoje em dia trabalho como assistente social num centro de atenção psicossocial estou como vice-presidente da associação dos cuidadores aqui do Rio que eu sou uma das sócias fundadoras e porque todo coletivo entendeu que ainda era necessária a minha presença mesmo não estando atuando no trabalho de cuidado diretamente dizendo bom deputada Thalíria primeiro eu quero agradecer em nome de toda a CIERJ o convite agradecer a emenda parlamentar via Fiocruz para a qualificação de trabalhadoras cuidadoras da saúde mental de pessoas idosas foi muito importante está sendo muito importante faço minhas as palavras de Chile nada de nós sem nós porque essa construção dessa formação está sendo muito interessante desse curso de qualificação porque a gente está discutindo qual a formação e qual a qualificação tem muitos cursos a gente fala muito sobre a preocupação sobre envelhecimento sobre o cuidado mas a gente não diz da necessidade e de da da necessidade e de oportunidade para essas mulheres essas mulheres que tantas pessoas hoje falaram mulheres negras de baixa escolaridade moradoras de periferias de terem a oportunidade de uma qualificação de poder se sentir enquanto profissional do cuidado podendo ter uma qualificação ninguém aqui está dizendo que as pessoas que já cuidam não cuidam bem o que a gente está dizendo é que as pessoas que cuidam precisam ter a oportunidade de saber que são pessoas de direito que muitas vezes elas não sabem né e isso a gente falou aí a Dália falou rapidamente um abraço Dália sobre a pesquisa do Covid-19 onde várias trabalhadoras cuidadoras foram mantidas em cárcere nós enquanto associação nós conseguimos junto ao Ministério Público do Trabalho aqui aos parlamentares da da Frente Parlamentar da Saúde fazer alguma frente para poder conseguir com que essas trabalhadoras fossem liberadas do cárcere e também para elas conseguirem chegar ao trabalho né a gente está falando de um plano de política do cuidado né Falando em relação ao Rio de Janeiro qual o cuidado que a gente tem realmente com a população do Rio que cuidado a gente está ofertando com a população do Rio essas trabalhadoras que na maioria são mulheres negras que moram na periferia sim elas têm seus filhos também dentro das comunidades dentro das comunidades que quase todo dia a gente sofre com operações policiais numa criminalização à miséria e à pobreza porque a gente sabe que o tráfico e outras tantas questões que a a segurança né a única a única política que entra às vezes na comunidade é a política de segurança pública essa segurança precisa ser discutida e precisa ser pensada de outra forma enfim é deixa eu ver queria só deixar alguns pontos que eu acho que é importante da gente falar sobre lutas por direitos né é pra quem não sabe as trabalhadoras cuidadoras tem suas especificidades e estão incluídas dentro de duas políticas públicas do SUS e do SUAS do SUS dentro do serviço de residência terapêutica que são as trabalhadoras cuidadoras da saúde mental e do SUAS dentro das ILPIs do centro do dia dos centros de convivência que precisam ser pensadas né como que a gente vai fazer uma política de cuidado realmente discutindo e principalmente não deixando de lado a necessidade da regulamentação da profissão de cuidadores isso precisava ser pra ontem nós temos vários projetos de lei tramitando há bastante tempo que não saem da tramitação que não avançam por falta de de vontade política não estou dizendo de todos os políticos não vou generalizar mas de boa parte de boa parte por quê? por que que não querem reconhecimento? por que que não podem ser respeitadas essas mulheres? por que que não podem ter a visibilidade e a responsabilidade com essas trabalhadoras essas trabalhadoras hoje em dia precarizadas terceirizadas quarteirizadas nós temos trabalhadoras cuidadoras trabalhando via MEI por exigência de agências e aí com o discurso da meritocracia você é seu mesmo patrão se elas adoecem quem cuida delas? a companheira Shirley bem colocou nós não temos política pública voltada para o cuidado de quem cuida se a trabalhadora que trabalha via RPA que trabalha via OS que não tem garantia nenhuma se ela adoece ela é substituída na mesma hora porque hoje em dia mesmo a mulher ainda está tendo tantas outras funções dentro de casa ela ainda é para as mulheres pretas nós ainda somos quem mantém a família nós mantemos nossa família na maioria dos casos e isso pouco se fala pouco se diz quais realmente as discussões que a gente tem que abrir eu acho que o tempo hoje foi bom mas curto acho que a gente pode voltar a discutir novamente e trazer outros elementos que a gente precisa falar da precarização do trabalho a gente não pode falar da precarização do trabalho em pouco tempo a gente precisa trazer um panorama muito maior mas eu deixo aqui meu agradecimento de novo falando desse lugar enquanto a nossa associação é a única associação que carrega os três segmentos de cuidado mas quero deixar a saudação para as nove associações que nós temos aí a associação de Minas a associação de Pernambuco que está se formando e também que sejam convocados esses trabalhadores para estar nesse debate também é muito bom a gente ouvir os especialistas mas é muito bom a gente ouvir a classe trabalhadora que está todo dia sentindo a chibata ainda no corpo sabe Thalira porque a gente fala que a gente teve abolição mas você mesmo sabe disso e você no seu discurso diz muito claramente a gente vive uma escravidão moderna diferente mais sutil mas a gente vive num país racista patriarcal homofóbico que a gente precisa discutir e ampliar um pouco a discussão acho que eu misturei um pouco no tempo mas agradeço muito a participação e mais uma vez agradecendo sempre a sua sempre generosidade de estar nos ouvindo todo momento que a gente te procura muito obrigada Ana Gilda estamos juntas com o nosso mandato com a nossa luta aqui no congresso viu vou passar então agora para Yasmin representando a secretaria da mulher aqui da câmara de deputados depois para Manu para Emanuele Rocha da casa típica boa tarde fazer minha inscrição sou uma mulher negra de pele clara cabelos cacheados e estou com uma camisa vermelha primeiramente saudar o espaço deputada Talíria e explicar a ausência da nossa coordenadora geral dos direitos da mulher deputada Benedita ela explica que a agenda dela tanto na comissão de cultura quanto outras agendas fez com que ela não pudesse estar presente mas ela saúda mais uma iniciativa em torno do tema de cuidados que é hoje uma das prioridades da secretaria da mulher e também explicar que a partir da secretaria da mulher foi construído um grupo de trabalho no qual sou da assessoria técnica e fazem parte de 33 deputadas que tem como finalidade a análise dos projetos de lei que já estão em tramitação na casa assim como terá também como papel a análise do projeto que será apresentado pelo grupo de trabalho do executivo entre outras finalidades essas 33 deputadas a grande maioria já tem uma atuação dentro do tema de cuidados a própria deputada talíria faz parte deputada luiziane que é autora do PL que já foi mencionado aqui o 638 2019 e tem como coordenadora a deputada Isa Ruda e tem como relatora a deputada Samia Bonfim dizer que enquanto atividades o GT já realizou um seminário também sobre cuidados que o intuito era balizar ali com a assessoria das deputadas sobre o tema de cuidados e que a gente também está realizando uma análise das proposições legislativas aqui da casa e que existem hoje na ativa em torno de 120 PLs que tratam do tema de cuidados e 30 inativos então a gente já percebe que é uma profunda produção legislativa em torno do tema de cuidados o grupo de trabalho tem algumas prioridades atualmente além obviamente do debate sobre a política nacional que chegará nessa casa e também será palco de análise a gente tem também como prioridade atualmente a PEC 14 que foi também mencionada aqui que a gente acredita que talvez seja um dos grandes subsídios legais que essa casa terá que enfrentar terá que votar e terá que apresentar como normativa constitucional em que sentido a PEC 14 ela apresenta os cuidados como direito social dentro do rol ali do artigo 6º da constituição os direitos sociais eles são o equivalente aos direitos de segunda geração dos direitos humanos então são direitos que são meios para garantia dos direitos fundamentais que são do artigo 5º a exemplo transporte foi incluído em 2015 como direito social porque a partir do direito ao transporte se consegue o direito de ir e vir entre outros direitos individuais então a compreensão legal é que a partir dos cuidados da concepção dele enquanto um direito social se alcança direitos fundamentais principalmente o direito à igualdade dentre outros direitos porque a partir do cuidado como já foi vastamente analisado aqui pelas convidadas é um direito o cuidado quando ele é concebido a partir dessa perspectiva de direito social ele garante que não não exista dentro da sociedade uma um descompensamento entre alguns indivíduos que estão sobrecarregados com o cuidado e outros que estão sem essa sobrecarga quando a gente pensa por exemplo a inclusão das mulheres no processo do trabalho houve na verdade uma sobrecarga que é a partir do trabalho remunerado e não houve uma compensação em relação aos cuidados então na verdade essas mulheres entram no processo do trabalho remunerado na dinâmica cotidiana do trabalho mas mantém como responsabilidade a partir da da perspectiva do cuidado uma outra uma outra responsabilidade que é desse trabalho não remunerado desse trabalho de reprodução então a inclusão dessa dessa PEC a inclusão do cuidado enquanto direito social ela dá subsídios legais inclusive para fortalecer o processo de produção legislativa a partir dos cuidados tanto em âmbito federal como já está acontecendo como já citei uma ampla produção legislativa aqui na Câmara dos Deputados mas também dá subsídios e direciona a produção legislativa nas outras esferas seja estadual seja municipal na produção de legislação que garanta o acesso a esse cuidado a partir de uma múltipla perspectiva não apenas daqueles que cuidam mas também daqueles que são cuidados a partir de uma perspectiva não apenas de receptores de cuidado mas enquanto indivíduos também com a sua autonomia e com a sua possibilidade de voz no debate sobre sobre o tema como disse são 150 projetos de lei dos 120 que estão ativos demonstram que o cuidado ele é um guarda-chuva para inúmeras áreas do direito a gente tem na nossa análise a partir do grupo de trabalho desses projetos de lei tem projetos de lei das mais diversas áreas previdenciário penal civil porque demonstra que os cuidados eles estão de fato inseridos no cotidiano da sociedade em todos os seus aspectos então há um desafio isso demonstra que é um desafio a partir do momento que essa política nacional chega no debate na câmara dos deputados vai ser necessário se ter um segundo passo após essa aprovação dessa política nacional que é um debate aprofundado da aprovação e da elaboração legislativa sobre o tema de cuidados para parar essas arestas que possam ficar abertas para aprofundar o debate nas mais diversas áreas dizer também que está acontecendo esse esforço deputada pediu para para saudar inclusive o esforço que está sendo feito para a criação dessa frente parlamentar assim como o GT assim como o GTI demonstra que o tema de cuidados atualmente no nosso país ele é prioridade tanto do executivo quanto do legislativo e cabe a nós também aprofundar e dar qualidade a esse debate os próximos passos então para nós do grupo de trabalho é aprofundar cada vez mais o tema o estudo e nos prepararmos para esse acompanhamento legislativo dos projetos de lei que estão tramitando na casa ou de possíveis projetos de lei que virão a ser elaborados a partir também da política nacional de cuidados agradecer o espaço dizer que é um espaço extremamente qualitativo no debate tanto técnico quanto também político e dizer que a secretaria da mulher através do seu grupo de trabalho de políticas de cuidado está sempre aberta ao diálogo não digo nem que está aberta a deputada porque ela faz parte propriamente do grupo de trabalho mas das outras deputadas e deputados também porque a maioria o perfil do grupo de trabalho hoje são mulheres da bancada feminina mas dizer também que por parte dos deputados homens eles tem que ter essa sensibilização de que a atuação parlamentar masculina a gente vê inclusive no número de projetos existem muitos homens legislando também sobre cuidados então esse debate ele tem que ser também sobre ambos homens e mulheres agradecer o convite e é isso boa tarde muito obrigada Yasmin passo correndo agora para a Emanuele Rocha representando a casa típica lá da minha cidade em Niterói eles fazem um trabalho brilhante elas fazem um trabalho brilhante de acolhida para as pessoas atípicas pessoas com deficiência Manu Olá boa tarde estão me ouvindo? estamos sim então eu vou me apresentar eu sou uma mulher com características indígenas cabelos longos pretos estou usando óculos e um vestido roxo e eu sou mãe de um autista e aqui eu estou falando como como a voz das mães atípicas e eu queria trazer um pouco da nossa realidade que a gente tenta fazer pela casa atípica e também solicitar e agradecer o convite da Talíria e ela é uma pessoa muito sensível a nossa causa e tem uma escuta ativa eu acho que isso é muito importante porque a gente viu agora as palestrantes a gente é tão indivíduo né que poucas falaram sobre as mães de pessoas com deficiência né e a nossa realidade é uma realidade muito dura né a mãe atípica ela é a cuidadora ela é a enfermeira ela é a cozinheira a faxineira ou empregada e doméstica e isso 24 horas todos os dias e o que que ela ganha com isso? julgamento pela sociedade porque as pessoas não entendem o motivo que ela não consegue sair pra trabalhar num comércio ou num banco o que seja né é uma pessoa que fica em casa com filho e aí ninguém entende porque que que essa mãe ela ela não consegue né ter uma rotina de trabalho mas ninguém oferece ajuda ninguém oferece um um ombro amigo ou um acolhimento ou uma uma invenção desse problema né ela não tem uma rede de apoio é uma mulher solitária e que é julgada então a gente pela casa típica a gente tenta gerar as rendas gerar renda com a loja com a cafeteria com a feira com projetos que elas possam trabalhar de forma é é flexível né uma jornada flexível e a maioria trabalha é na informalidade por conta disso de não conseguir realmente ter uma rotina de trabalho remunerado produtivo né como como é falado então eu peço né a casa legislativa e olhe para essas mulheres que são mais invisíveis do que as mulheres trabalhadoras né são mais invisíveis as mulheres atípicas são ainda mais invisíveis tanto que aqui na audiência poucos foram citadas mas a gente não é uma minoria né o número é grande e tão grande que a gente já está na estatística né de suicídios por conta da falta de cuidado então a gente precisa ter essas políticas públicas para cuidar dessas mulheres emocionalmente e ajudar a ter uma renda né porque a gente tem o BTC mas o BTC que é um valor baixo ele não comporta todas as as dívidas as dificuldades os pagamentos tudo que a mulher sozinha a mãe solo 80% das famílias atípicas e a mãe solo com seus filhos e esse esse valor ele não ele não não compensa ele não ele não está ajudando né a gente não pode sair para trabalhar e também não tem como se sustentar com tão pouco ou a gente consegue resolver o problema da rede de apoio com professores de apoio ou escolas especiais que recebam os nossos filhos para que a gente possa voltar à rotina de antes deles que era às vezes muitas largaram o emprego muitas largaram outras profissões para cuidar 24 horas dos filhos então a gente precisa ver olhar para essas mulheres e perceber a necessidade de ter uma boa remuneração um bom cuidado emocional para que a gente diminue essa estatística de suicídio porque muitas deixam a gente sabe porque deixam ali escrito e estão fazendo aquilo porque sabem que quando elas vão não tem quem vai cuidar das crianças né crianças às vezes adultas já né mas a gente precisa trazer um conforto emocional para essas mulheres e também uma forma de trabalho que tenha uma rotina uma jornada flexível e que se não puder ter essa jornada flexível então que tenha um auxílio como tem a gente aqui no município de Vinho tem um auxílio cuidado para as pessoas para as mães que são responsáveis por pessoas com deficiência a gente não pode é continuar do jeito que está sendo invisível e se matando né para sair desse 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 problema que parece que não não é visto pelo poder público quero agradecer a participação e agradecer a Thalíria que está sempre ouvindo as mães atípicas por isso que eu fico muito confortável de não precisar falar muito aqui porque a Thalíria já está perto da gente sempre fazendo rodas de conversa conversando participando então eu sei que ela está para ajudar e ela vai conseguir ouvindo a gente né vai conseguir modificar esse cenário e como as colegas falaram aí nada sobre nós sem nós então a Thalíria sabe bem como fazer isso ela nos ouve bem para levar e fazer uma política verdadeira voltada realmente para todas as mulheres todas as mães obrigado Thalíria e uma boa tarde a todos Manu nós que agradecemos deixo o meu abraço para todas as mães atípicas brasileiras não é fácil sem dúvida a gente precisa olhar com um recorte muito específico para as mães atípicas uma das questões é a discussão do BPC a gente precisa avançar numa legislação que garanta que o recebimento do BPC não impeça outro tipo de renda para as mães de pessoas com deficiência porque isso inviabiliza às vezes que essa mulher vende uma natura sabe e tem uma complementação de renda que às vezes ainda segue insuficiente às vezes a necessidade de suporte é muito maior para aquela pessoa com deficiência os custos inclusive daquela realidade aumentam então é uma legislação incabível mesmo é incompatível com a realidade dessas mães então contem com nossa dedicação aqui viu Manu rapidamente estou nervosa com o tempo outra audiência já era para ter começado há muito tempo mas vou passar para a Daniela Costa e depois para a nossa última inscrita Bárbara Dantas Daniela representa o coletivo de mulheres cuidadoras na atenção psicossocial da UFRJ Boa tarde eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa audiência pelo convite saudar a deputada Talíria também pela iniciativa dessa audiência pública e vou me autodescrever rapidamente eu tenho cabelo castanho sou uma mulher branca usando óculos um colar colorido atrás de mim tem uma parede branca com umas cortinas e um sofá bom eu queria fazer da minha fala também uma fala compartilhada então eu vou apenas fazer algumas breves pontuações em contribuição a esse debate e rapidamente também falar do lugar que eu ocupo aqui eu sou professora mãe de duas crianças sou pesquisadora do núcleo de políticas públicas de saúde mental do instituto de psiquiatria da UFRJ é uma unidade bem pertinho da onde a Ana Gilda trabalha saudar a Ana Gilda e eu coordeno um projeto de extensão e pesquisa que se chama mulheres cuidadoras na atenção psicossocial esse projeto ele é desenvolvido no PSAM que é esse núcleo de pesquisa do instituto de psiquiatria da UFRJ que já tem uma certa tradição de trabalho com familiares de pessoas usuários usuárias usuárias da rede pública de saúde mental do SUS no ano da pandemia a gente acompanhando os estudos e os indicadores de sobrecarga do cuidado que eram alarmantes e também o debate sobre a desigualdade de gênero a gente então desenvolve começa a desenvolver ações de acolhimento até então online para mulheres cuidadoras familiares de pessoas usuárias do serviço de saúde mental então nós tivemos desde o ano de 2021 a chegada de muitas mulheres para esses acolhimentos online que então não tinham com quem compartilhar a sua experiência mulheres muito adoecidas me parece que a fala da Yasmin ela é muito representativa também dessa triste realidade e depois dessa ação que reúne mulheres então do Brasil inteiro pelo acesso online a gente tem mulheres predominantemente mães jovens na faixa etária de 45 a 55 anos negras moradoras de favela ou periferia e de predominantemente de municípios do estado do Rio de Janeiro mas também mulheres de vários outros estados do Brasil que desde então começam a se inscrever e a participar dos encontros online que nós temos desenvolvido são encontros de acolhimento com uma proposta de promoção da saúde mental de proporcionar experiências de apoio mútuo de compartilhamento de romper silenciamentos e também trazer alguma perspectiva de consciência política em relação à sobrecarga e ao trabalho do cuidado como um determinante social da saúde mental então eu falo desse lugar de alguém que organiza essas ações hoje nós temos uma iniciativa de economia solidária hoje nós temos atividades presenciais temos também produtos de pesquisa sendo construídas a partir da narrativa dessas mulheres então é com elas não é sobre elas e é por isso que eu vou dividir meu tempo também com a Vanessa que vai então ocupar esse lugar de fala de uma mulher desse coletivo para trazer um pouco dessa experiência também primeira pessoa porque é sobre isso que o projeto também tenta promover em termos de argumentos é importante dizer que de julho de 2021 a dezembro de 2023 a gente acolheu cerca de 400 mulheres no Brasil todo já dei aqui um pouco a descrição do perfil sociodemográfico dessas mulheres cuidadoras familiares mas também recebemos algumas mulheres que são cuidadoras profissionais dos serviços de saúde mental porque entendemos que colocá-las colocar profissionais e familiares juntas permite também já uma ação de educação continuada em saúde que fortalece a escuta dessas mulheres nos serviços de saúde mental e aí alinhada ao que a Yasmin trouxe eu quero deixar duas pontuações é preciso para pensar na política nacional de cuidado nesse grande avanço que todas nós compartilhamos aqui cada uma do seu lugar e representação é preciso incluir nessa pauta como uma contribuição a saúde mental de mulheres cuidadoras familiares mulheres cuidadoras informais parentais informais essas que estão ali na lida com seus maridos com esquizofrenias filhos com autismo essas mulheres que são bastante representativa da sobrecarga no seu ápice de sofrimento psíquico exaustão física feminização da pobreza baixa empregabilidade ausência de rede de apoio e desamparo do Estado então eu incluo a pauta da saúde mental seja pelas perspectivas né aqui no debate pela perspectiva dos estudos que trazem que a depressão por exemplo ocorre em média duas vezes mais para cada mulher em relação aos homens as estimativas da prevalência do sofrimento mental comum entre mulheres brasileiras se expressa em torno de 18% concentrando nesses 18% dos transtornos mentais comuns quase 50% representa alta sobrecarga doméstica e nós temos nos serviços e na rede pública de saúde mental silenciando a causalidade desse sofrimento a determinação social da sobrecarga né como um do âmbito do sofrimento mental e medicalizando essas mulheres queria incluir esse debate então deputada Thalíria na pauta da reforma psiquiátrica brasileira nós estamos falando de mulheres que sustentam cuidado e liberdade que sustenta a desmanicomialização a lei que a lei 10.216 oferece e que cuidam e como pilar fundamental dessas pessoas que se mantêm em liberdade então eu passo a palavra para a Vanessa para que ela possa também falar desse lugar né de uma mulher representante do coletivo de mulheres cuidadoras três minutos Vanessa por favor obrigada tá Boa tarde é uma honra estar aqui né receber esse convite ter essa essa fala compartilhada com todas e ouvindo né o relato de todas essas mulheres potentes que lutam por uma sociedade mais equânime né pela equidade de gênero e bom eu vou me autodescrever rapidamente eu sou uma mulher parda de pele clara cabelos curtos pelos ombros tô vestindo uma blusa de lã rosa e atrás de mim tem uma cortina clara com uma parede branca eu falo de Cristina Santa Catarina sou a mãe solo de dois adolescentes ambos pessoas com deficiência também sou cuidadora parental da minha mãe que tem um quadro de sofrimento mental e eu chego no coletivo mulheres cuidadoras na pandemia através do isolamento social aonde me percebi uma mulher solitária sem rede de apoio então o coletivo ele teve esse papel importante essa construção importante no meu reconhecimento como mulher como cuidadora que isso era um trabalho e que eu estava adoecida por inúmeras ausências dentre elas a ausência do genitor de políticas públicas e de apoio no dispositivo de saúde mental ao qual eu era assistida naquele momento sendo o CAPS infantil e o CAPS 2 onde minha mãe também era assistida então em nenhum espaço desse aqui em Santa Catarina na cidade de Criciúma onde eu resido tinha uma iniciativa nesse sentido de ter escuta acolhimento orientação estratégias de lida do cotidiano para as mães mulheres esposas irmãs tias primas enfim que ocupavam esse lugar de cuidado me vi assustada quando eu recebo o diagnóstico do meu filho em 2019 onde eu não sabia o que fazer eu não conseguia verbalizar o meu sofrimento eu sou uma mulher periférica também tem a questão da pobreza da dificuldade de acesso aos dispositivos mas eu não conseguia verbalizar a situação que eu vivia então poder falar hoje é um avanço enorme assim na minha história e do lugar que hoje eu ocupo vou trazer um pouquinho também um outro lugar que eu estou ocupando hoje isso tem a ver com a minha experiência com mulheres cuidadoras porque eu consegui em 2013 é uma bolsa de estudos em psicologia pela universidade do extremo sul catarinense como psicóloga só que quando eu encontro o coletivo eu estava oito anos na graduação e não por ter me afastado mas por reprovações por não conseguir participar das aulas por não ter acesso a transporte outras políticas afirmativas para poder ter essa formação então hoje com esse coletivo eu pude construir esse espaço apesar de distante e online de possibilidades hoje eu me vejo eu estou formada me formei em 2022 através das iniciativas online que eu participei pude concorrer à bolsa de residência então hoje eu também sou profissional desculpa Valência só quando eu puder concluir acabou o tempo desculpa pode concluir eu também sou residente e defendo sim desculpa eu defendo o cuidado de familiares na rede de atenção psicossocial que é o lugar onde eu me identifico e é onde a gente precisa ter esse olhar voltado à saúde mental das mulheres que estão nesse lugar de defesa de direitos e que estão saindo para a vida pública para reivindicar nesse lugar eu estou muito grata obrigada deputado obrigada a todas todos gratidão e seguimos na luta muito obrigada Vanessa desculpa pela indelicadeza tá eu estou tentando aqui finalizar a última a última fala da mesa então eu passo para a Bárbara que é diretora-geral do Instituto Jacintas e aí a gente fecha já agradecendo muito ao Glauber e aos companheiros da próxima audiência que estão aí nos aguardando a terminar bom gente boa tarde vocês estão me ouvindo? estamos sim bom que lindeza e que missão né esse fechamento Vanessa muito feliz com sua escuta nossa emocionada com todos bom boa tarde a todas as pessoas presentes nesse encontro e gratidão pelo espaço de escuta e apoio de todas as pessoas e cuidadores que nesse momento estão nos ouvindo sou mulher de pele clara branca portadora de óculos cabelo curto e escuro estou na sala da minha residência sentada numa cadeira usando blusa branca e guias no pescoço me chamo me chamo Bárbara de Mello Ribeiro Dantas filha de Edith de Mello e Aníbal Ribeiro Dantas tenho 44 anos sou potiguá nordestina e há 7 anos precisei abrir mão da minha vida e dos meus sonhos profissionais como publicitária e gestora cultural atuante no Recife além de ter que esquecer do sonho pessoal de ser mãe e companheira uma vez que sou filha única me vi sem apoio e obrigada a ter que retornar para Natal e assumir a interesa dos cuidados de manhinha idosa 78 anos de idade portadora de Alzheimer depressão crônica ansiedade alta transtorno bipolar hipertensão portadora de POC 50% 6 pino na coluna pré-diabética e tolerância à lactose com síndrome do intestino irritável fazendo uso contínuo de 20 medicamentos diários além de uma alimentação vigiada minha rotina é a rotina de manhinha a rotina do lar não tenho vida social nem mesmo posso manter a rotina com os amigos minha vida é a vida dela não tenho renda só trabalho e não remunerado para o cuidado da saúde física e mental eu não tenho tempo ou não tenho dinheiro dilema obscuro porque quando aparece tempo não é o tempo das filas do SUS nem da espera dos exames impossível nada interage com cuidado até para me cadastrar no Bolsa Família sou invisibilizada o recorte de renda é o de manhinha então não tenho direito minha menopausa esses 44 anos é uma eterna pausa do relento minha jornada de trabalho é de 24 horas por sete sem descanso sem décimo terceiro sem férias sem intervalo interjornada sem adicionais noturnos sem hora extra sem remuneração sem aposentadoria sem visibilidade para a participação do sistema do SUS sem direito sem espaço para o resgate e a dignidade é um cárcere privado naturalizado é uma vida de cuidados ou de descuido é uma violência doméstica a culpa de quem é a culpa? eu sou eu sou cuidadora parente da minha mãe na informalidade no caos do sistema capitalista mas não me vejo como necessariamente uma sabe por quê? fico me perguntando se tenho capacidade de atuar tecnicamente como cuidadora diante da insegurança jurídica da falta de amparo estatal com missão do Estado em políticas públicas comecei o Instituto Jacintas no intuito de ouvir e conhecer outras mulheres com vivências próximas à minha para unir forças e construir um movimento capaz de transformar e criar em legislação inclusiva que olhe reconheça e se responsabilize por nós mulheres que abrimos mãos de nossas vidas em prol de nossos parentes ou em prol do Estado omisso onde está a minha autonomia de vida já que a Constituição garante pelo menos em tese meu direito de existir como direito fundamental à dignidade da pessoa humana o Estado não deveria me garantir uma vida com oportunidades de capacitação trabalho lazer cuidado médico cultura para que eu pudesse ser o que eu quiser enquanto sujeito inclusive filha pois se utilizo no salário da minha mãe para a minha subsistência pratico fraude contra a pessoa idosa então o que fazer a alternativa que encontrei foi a de bater porta do judiciário em busca de alguma indenização de construir a intenção de lei que reconheça o cuidado parental informal como trabalho hoje o PL das Marias um apoio da deputada Natália Bonavides com os direitos humanos de Foz do Iguaçu e o movimento nacional das mulheres e homens que são cuidadores informais iniciamos desde o mês passado a iniciativa popular sim vamos lutar todo o caminho que eu fiz só dizem que nada podem fazer que é de cima para baixo oxe Deus e o povo Lula lembre-se presidente o senhor foi carregado pelo povo foi manhinha vice que cuidou e zelou para que esse lugar hoje saísse do sonho e fosse uma linda realidade do desenho pernambucano Bárbara enquanto pessoa no lugar de existir é mantida financeiramente por quem? porque não tem espaço para me reconhecer como mulher filha profissional sujeito civilmente capaz de práticas a atos de vida em sociedade pois não me vejo como pessoa de direito apenas de deveres deveres esses que são que me são cobrados como filha como curatela prestação de conta obrigação social imposta pela cultura de que os filhos cuidadores são cuidadores naturais dos pais principalmente se for mulher e solteira mas e eu onde fico se eu morrer ou adoecer o que acontece com minha mãe se minha mãe morrer o que acontece comigo já que sou dependente financeiramente dela e não estou atualizada nem inserida no mercado de trabalho e já tenho 40 anos a sensação que tenho é que minha vida se transformou numa sala de espera na espera de que exista uma lei que nos ampare nos proteja ou alguém do alto escalão da esfera dos três poderes se compadeça e na minha realidade na realidade de tantas outras Jacintas Marias que existem por aí ansiando pelo direito de escolher e cuidar das suas próprias vidas minha pergunta é quem cuida não deveria ter prioridades similares à pessoa que está sendo assistida sabe o que aconteceu na vacina do covid eu peguei covid porque olhado para mim disseram que eu não posso me vacinar só minha mãe eu vendo uma família monoparental só existe eu e minha mãe como é que só ela tem o direito e eu que cuido dela não tenho o direito de me vacinar eu deixo esses questionamentos aqui gente aberto e fechando o ciclo para que a gente entenda que o cuidado é de base é sociedade ele não é capitalista não ele é humano ele pede dignidade aos corpos então essa é a minha fala em nome do Instituto Jacintas em nome do movimento nacional das pessoas que cuidam vamos se atentar porque o negócio quando cair cair igual ao telhado daqui é só faltar dinheiro vamos acordar é isso que eu tenho para falar gente obrigado estou no tempo e eu estou numa emoção fiquem com Deus arrasou gente com a dor e a força da fala da Bárbara a gente encerra essa audiência agradecendo muito cada um e cada uma e que a gente fique o pé e não abra mão de afirmar que cuidado é uma necessidade humana e se é uma necessidade humana cuidado é um direito e se é um direito é papel do Estado garantir acesso ao cuidado para todas as pessoas em especial aquelas que tem mais necessidade de cuidado que estão em vulnerabilidade em outras demandas de cuidado mais específicas mas que isso também é papel do Estado garantir o direito de quem cuida seja as trabalhadoras remuneradas que são precarizadas em geral a maioria é mulheres mulheres negras seja aquelas que fazem um trabalho de cuidado e que se quer esse trabalho é reconhecido como cuidado é invisibilizado e muito menos remunerado então que o parlamento e as esferas do poder executivo entendam que para garantir acesso a tantos direitos é preciso efetivar o direito ao cuidado então obrigada acabou gostaria de agradecer mais uma vez a todos e a paciência deputado Glauber e convidados para a próxima audiência nada mais havendo a tratar encerro a presente reunião antes porém convidando as deputadas e deputados para assistirem a projeção do documentário Desova e participarem do debate com os produtores que ocorrerá neste plenário agora já atrasados estamos está encerrada a presente reunião obrigada desculpa 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 obrigada aos trabalhadores da condição tá obrigada